Rádio IFE, a rádio da sua comunidade. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro simpósio multidisciplinar sobre corrida de rua. Ontem nós tivemos uma longa conversa aí, todos os representantes da mesa, todo mundo que está compondo a mesa aí e decidimos fazer um bate-papo mais interativo, acho que vai ficar um pouco mais bacana para a gente. Então, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite, o aceite do convite da professora Camila, que está conosco aqui, o professor Romulo, que deve já estar entrando, também de programinha técnica por lá, Luiz Fernando e Ricardo Leite. A professora Carol teve imprevisto, não vai poder participar com a gente, mas está numa live amanhã com o Luiz Fernando, bem bacana também, não deixe de conferir. Então, Sal, pode chamar o pessoal aí para a gente começar o nosso bate-papo. Então, está bacana. Vamos então, vamos participar então. O Romulo está chegando aqui também na tela aqui, bacana. Falando nisso, enquanto o Romulo está chegando aí, o Diego, você poderia falar para a gente do projeto IFRAM, como que foi essa continuidade? Hoje fecha o ciclo ou teremos mais ainda palestras? Isso, ótima pergunta, Sal. Então, hoje é a nossa penúltima atividade deste simpósio. Nós fechamos a próxima semana com uma palestra do professor Vitor, muito bacana, sobre lesões pós-pandemia. Então, é assim, um assunto muito relevante para a gente. Tem muita gente que está há muito tempo parado, né? E a volta agora, há um risco muito grande de lesão. O que a gente está vendo essa situação em atletas profissionais de futebol, né? E de outras modalidades esportivas. Então, é imperdível também na próxima semana. Mas o simpósio, ele conclui, né? Nós encerramos ele na próxima semana, na próxima quarta. E, posteriormente, nós iremos fazer um ciclo de palestras que deve durar aí até o final do ano. Nós sabemos ainda se o período dele vai ser quinzenal ou mensal, mas a gente deve ter aí uma boa quantidade de palestras ainda até o final do ano. A gente viu que são papos bem interessantes, o pessoal da corrida de rua, pelo menos aqui na nossa região, a gente não tem tanto evento nesse porte, né? Apesar de agora a gente estar trabalhando com muitas lives, mas a gente não tem nada que trate esse meio. Então, é bacana. A gente vai convidando alguns colegas, alguns atletas, alguns professores, né? Alguns profissionais aí da área da saúde, não só da educação física, mas de outras áreas da saúde. E vamos tentando contribuir aí da nossa forma, né? Que também é um dos objetivos aí do projeto IFRAM. O nosso projeto está no segundo ano, né? Acho que agora em janeiro de 2021, janeiro de 2021, ele entra no segundo ano, se eu não me engano. E a gente já fez várias ações, já fizemos treinos, a gente está sempre postando os nossos treinos lá, motivando, incentivando. E agora a gente vai tentar ser, no período pós-pandemia, né? A ideia é que a gente tente ser um pouco mais prático, né? A nossa bolsista, a Stephanie, junto com o professor Vitor aí, que é o braço direito do nosso projeto IFRAM, vai organizar uma sequência de treinos bacanas. Então, nós vamos falar de tipos de treinos diferentes, né? Vamos falar da mudança de quilometragem, qual é o ponto necessário, qual é o ponto correto para a gente mudar. Será que eu comecei a treinar há um mês ou há dois meses? Já está na hora de eu avançar para uma quilometragem mais alta? Então, a gente vai tratar todos esses assuntos. Todos esses assuntos. Nesse período de pandemia, o nosso recurso vai ser essas palestras, né? Que, além de serem passadas ao vivo, depois ficam disponíveis para consultas, né? É um bate-papo bem bacana. Então, trata, traz experiências nossas, né? Hoje, por exemplo, apesar de todos na mesa serem professores, nenhum deles, né? Nenhum de nós somos da área de educação física, né? Estamos aqui todos enquanto atletas, mas a gente já vem com uma experiência, porque já corre há algum tempo, já fez uma série de provas, então isso acaba nos dando um certo know-how, pelo menos a nível de atleta, né? Então, a ideia hoje da nossa mesa redonda, que nós intitulamos aí de as provas de 2020 e o planejamento que nós fizemos para as provas de 2020, né? Vai além disso, né? Eu acho que esse título foi um título que a gente achou que ficaria um pouco mais chamativo, mas vai além. A ideia é fazer um bate-papo bacana, trazer algumas experiências, contar algumas coisas legais sobre a corrida, sobre o nosso convívio na corrida, sobre esse tempo agora de pandemia, e o que a gente vai fazer, né? O que a gente está fazendo, melhor dizendo, na corrida, então eu acho que vai ser um bate-papo bem bacana e nós vamos agregar aí para quem puder participar com a gente. E aí, o problema técnico foi resolvido com o Rômulo? Foi, foi, foi o problema técnico foi tudo resolvido, está todo mundo em cima aí, bacana. Isso também. Professor, antes de você chamar os colegas aí, eu acho que foi o Rômulo que deu essas inquiseiras aí, né? Eu falei, não, Rômulo é pé frio, eu acho que é vascaíno isso, camarada, que eu só pode dizer vascaíno, entendeu? Deixa eu falar com você, antes de chamar a galera, última coisinha, na tela aí tem uma pesquisa aí, if you want, o que você pode falar dessa pesquisa aí, professor? Então, nós tivemos uma pesquisa, na verdade é uma enquetezinha bem simples, né? A enquete é para corredores, né? Lembrando que aqui a gente tem um público, a gente espera sempre, desde a primeira, da primeira atividade. A gente espera um público bem diferenciado, então, toda a galera da educação física, graduandos, graduados, pessoal de nutrição, os corredores, né? Mas muita gente que também quer engrenar no mundo da corrida, né? Então, a enquete ficou mais, essa enquete de hoje, né, Fé, está sendo a nossa primeira enquete aqui, ela está mais voltada a corredores especificamente. Então, a gente pergunta se a pessoa é praticante de corrida, se ela está praticando a modalidade agora, nesse período de isolamento, há uma polêmica muito grande em relação a isso, a gente deve falar também um pouco sobre isso aí, durante o nosso bate-papo. E o que eu considero aí muito importante, eu tenho sempre frisado em todas as lives, é o pessoal colocar na enquete aí que tema vocês querem que nós falamos em uma outra palestra, para a gente ter o que procurar, né? O que conseguir localizar um profissional adequado, um atleta adequado, para falar sobre determinada temática, né? Então, tem uma listagem aí bacana de temas, né? De propostas de temas que a gente consegue, bons profissionais para falar sobre essas temáticas aí. Então, não deixe de participar da enquete, vá lá, dá o seu, o seu, a sua resposta, né? E marca lá e seleciona lá qual tema que vocês gostariam, né? Que nós falássemos, e a gente vai fazer um levantamento posterior aí, no final da live, acho que o Saulo consegue fazer um levantamento, e nós vamos convidar, localizar algum profissional bacana para disponibilizar aí mais conhecimento para a gente, beleza? Bacana, bacana. Então, chegou a hora de chamar os nossos convidados. Então, Diego, você está com toda a honra aí, com toda a liberdade de chamar os nossos amigos aí, componente do If Run. Isso aí. Então, está aí, ó, uma galera boa, nós trouxemos. Professor Romulo, aqui é todo mundo atleta, não tem ninguém professor mais, né? Ricardinho, grande Ricardinho, o único corredor, segundo o Vitão, que é nosso treinador, o único corredor do grupo aí é ele, né? Romulo, e Luiz, e minha digníssima, né? E aí, pessoal? Camila Romero. Então, o bate-papo vai ser bem bacana, a ideia é a gente fazer essa interação realmente, então vão nos comentários aí, no chat, vão colocando as perguntas, a gente vai respondendo aí durante o bate-papo, então vai ser algo bem descontraído e bem bacana. Como nós temos aí o Romulo, né, que é a nossa estrela, é o marqueteiro do grupo, então vou abrir a nossa fala com o Romulo aí, então muito obrigado a todos vocês, né, por disponibilizarem aí um tempinho para vir falar de corrida de rua, Ricardinho, a gente vê que está num ambiente adaptado aí, muito obrigado, Ricardinho, sempre com muito carinho, nos ajuda, nos atende, o professor Luiz Fernando também que veio de live de manhã, então assim, com todas as nossas tarefas, né, a gente sempre arruma um tempinho para falar do que a gente gosta, né, para falar desse esporte que a gente acabou se apaixonando, esbarrou nele e acabou se apaixonando tanto. Romulo, então, eu gostaria de saber de você, né, para a gente começar bem, como foi o seu início na corrida, né, e o que te motivou a correr? Boa noite a todos, eu queria primeiro só dizer que existe um complô entre os famenguistas aí, fizeram uma fake news e me culparam sobre o acesso técnico aí, mas eu sou o único vascaína entre todos eles, então eles armaram isso antes, deixar claro isso para todo mundo, tá? Boa noite a todos, agradeço a oportunidade de estar aqui junto com meus amigos do IFRUN, tá? Agradeço ao Saulo aí pelo ótimo trabalho que ele vem fazendo com a rádio educativa do Instituto Federal Fluminense, Campos Guaruz, e Diego, respondendo a sua pergunta, a corrida de rua, você não escolhe correr, né, a corrida de rua te escolhe, quando você vê, você já entrou nesse meio, é muito pouco parecido com a docência, né, quando você percebe, você já é professor. A corrida de rua aconteceu isso comigo, ela me escolheu, mas é lógico que como você colocou na pergunta, existe um algo, um motivo para a gente poder ser envolvido pela corrida de rua. A saúde é sempre em primeiro lugar, a gente pensa nisso, eu sou da área de enfermagem, para aqueles que não me conhecem, eu sou da área de saúde, e tive durante muito tempo uma rotina de trabalho muito intensa, trabalhava muito, em muitos lugares, uma alimentação muito inadequada, falta de prática de exercício físico, então, assim, era algo que o absenteísmo consumia, entre diversas outras coisas. O sedentarismo, essa rotina que consome a gente, é por uma necessidade mesmo de uma busca profissional, a gente acaba de formar, entre diversas outras coisas, então, a minha falta nessa, quando eu falo de absenteísmo, está ligada a minha falta nessa prática de atividade física, a minha falta nessa prática alimentar saudável, ela aconteceu por inúmeros motivos. Mas, enfim, a gente tem que se transformar, a gente tem que repensar, a gente precisa entender que a gente precisa ter uma qualidade corporal e espiritual, e a corrida de rua, ela proporciona isso. Então, no meio disso, em 2016, eu percebi na minha necessidade, muito obeso, estava com aproximadamente 110 quilos, eu percebi a minha necessidade de ter uma mudança nos hábitos alimentares, ter uma mudança nos hábitos de vida como um todo, buscando a qualidade de vida, eu comecei a procurar especialistas, nutricionistas e tal, e nesse meio de caminho, eu tenho uma prima, eu sempre gosto de colocar ela aqui nas minhas falas, que é a Paulinha, eu não sei se ela está assistindo aí hoje, mas ela vai assistir depois. A Paulinha, ela foi a primeira pessoa que me incentivou para a prática de corrida de rua. Eu fiz a minha primeira corrida, se eu não me engano foi no final de 2016, que foi a corrida para todos em Macaé. Essa corrida, o nome já fala, né? Corrida para todos, qualquer um pode fazer. Então, pela aí, eu vou fazer. Até foi falado aí por Leandro sobre as corridas de incentivo do governo federal, e essa corrida é uma corrida dessa forma, uma corrida barata, para incentivar as pessoas, meus primeiros 5K. E aí, ela botando, vamos, vamos fazer, e eu comecei a fazer um treinamento de início, quase praticamente sem orientação nenhuma, de forma errada, que é uma coisa que a gente tem que reforçar. Eu cometi diversos erros, aprendi com eles, mas eu acho que o ideal é você começar já não errando, para você conseguir se sustentar. A gente fala isso, não é velocidade nem distância. É anos de corrida de rua, isso que é importante. E aí, ela deu essa oportunidade, a Paulinha, fui, fiz essa corrida em 2016, com muita dificuldade, falei, eu nunca mais vou fazer isso, isso é uma loucura. Pensei, eu nunca mais quero fazer corrida da minha vida, porque isso é muito difícil, senti muita dor, depois a recuperação foi péssima, mas depois que você experimenta a dopamina, você quer experimentar mais, né, gente? A verdade é essa. E aí, depois eu fui sentindo, com os três anos que eu tive, com essa corrida que eu fiz, o quanto aquilo era importante para a minha vida, o quanto aquilo fazia bem para a minha cabeça, meu estado de espírito e corpo. E aí, eu fui, com essa brincadeira, buscando uma coisa, buscando outra e tal, até que surgiu o pensamento, quero fazer uma meia-maratona. Aí, já havia emagrecido alguns quilos, ainda não tinha chegado no meu objetivo, mas já havia emagrecido alguns quilos, e falei, quero fazer uma meia-maratona. E aí, surgiu o Vitor na minha vida. E surgiu o Vitor na vida de todos vocês, né? O Vitor surge na vida das pessoas, né? Ele deu um recado, ele deu um recado hoje pelo WhatsApp, falou que seria difícil controlar você falando, e eu? Não, todo mundo aqui faz com ele. Eu falo que vai ser difícil controlar vocês dois. Você fala onde comprou, todo mundo, é você, é verdade, você e tem mais gente, Luiz também, Ricardo também, todo mundo aqui. E agora, eu não comprou. Mas, enfim, para a gente finalizar, conheci o Vitor, e escolhi fazer a minha, minha primeira meia-maratona, persisti, ainda um pouco pesada, ele me dando todas as orientações, mas a gente não faz tudo que, eu não fazia tudo que, nossos amigos aí, profissionais de educação física, na nossa consultoria, dizem, foi um erro no início, a gente vai tentando procurar alguns escapes, ver o que é mais fácil, ver que não está dando para ir para a academia, diminui a musculação, para poder dar tempo para a corrida, trabalhar, cuidar dos filhos. Vai tentando, né, adaptar as coisas da forma que a gente acha que é melhor na corrida de rua. Porque até então, a corrida de rua para a gente é algo assim, que a gente escolheu fazer, vamos embora. A gente não vê como ciência, não vê que tem que ter técnica, não vê que tem todas as questões relacionadas com uma qualidade de vida e a preservação da vida na corrida, porque senão a corrida se torna algo que vai contra a sua qualidade de vida, né? A gente no início não vê isso. E o Vitor batendo o pé, o Vitor, né, me dando pito aí. Beleza. Muito pesado ainda, praticamente, eu acho que aconteceu isso com o Diego também, há 20, faltando 20 dias aproximadamente para a minha primeira meia-maratona, foi em 2017 ou 2018, tomei 2018, faltando aproximadamente 20 dias, eu tive uma lesão, um tensor no joelho, Vitor falou que eu não podia correr, eu tinha que, né, passou, é assim mesmo, tal, acontece, tal, mas eu persisti, fui de forma errada, contra a vontade dele, fiz um erro, não faria isso nunca mais, foi um erro, mas depois daquilo, que acabou aquilo, ele não, ele falou, não, não te oriento mais, tô contando aqui abertamente, Vitor, não te oriento mais, dessa forma não é o que eu prego, entendeu? Aí eu fui abrir para ele, falei as coisas que eu fiz, e tal, e não é assim, corrida de rua não é isso, tomei um sabão, fui jogar no chão, quando eu caí no chão, fiquei dias caído no chão, e eu levantei, depois disso, corredor, eu não tinha corrido até então, não tinha corrido, não tinha entendido, a gente acaba, acaba aprendendo por mal, né? É, foi aí que eu aprendi, e depois de uma ensabuada, dessa, a gente faz, acaba fazendo uma reflexão, de tudo isso, mas vamos chegar nas corridas, vamos chegar, tem outras coisas depois aí, mas vamos lá, e aí a gente, só para finalizar essa fala, acredito que você tem outras perguntas, né Diego? Só para finalizar essa fala, a fala, e aí, mas eu criei uma conexão emotiva, uma conexão afetiva com a corrida, aí eu quero citar outras pessoas que foram importantes na minha vida, a Giana, que é uma amigona aqui, o Alexandre, que é meu padrinho de casamento, a Paula novamente, essas pessoas todas correram comigo a meia, minha primeira meia, a Paula novamente, o Vitor me deu muito apoio também, mesmo sendo contra eu terminar aquele, ele ficou lá, com medo, né, também, vai desmaiar, vai acontecer alguma coisa, e aí essas pessoas, a minha esposa, que me deu todo o apoio, e aí nessa conexão emocional, que eu tive com essas pessoas, e a conexão do que é a corrida de rua, eu comecei a entender o que é aquilo, foi daí que surgiu a página Bora Rômulo, porque a Giana ficava gritando lá na corrida, Bora Rômulo, desiste não, Bora Rômulo, vambora, nos treinos, na corrida, então eu fui criando conexão emocional com isso tudo, com todo o sabão que eu tomei de Vitor, que fui no chão, eu voltei hoje, hoje eu me sinto corredor, tem muita coisa pela frente ainda, mas aprendi muito aí, durante esse período inicial, na corrida de rua, é um pouco da história, tem muita coisa, se deixar a gente vai aqui até 10 da noite, né, Oi? Alô? Alô, tá me ouvindo? Estamos. Cortou aí, parece. Isso, tô voltando. Beleza, voltou. Pode ir, Diego, mais alguma coisa, alguma outra pergunta? Não, vamos, deixa eu só terminar de carregar a minha tela, aqui, pra poder ver todo mundo. Tá joia. Ah, então pode ir, Luiz. Aí, Diego, depois falam que sou eu, hein. Vamos lá, Luiz. É você, Luiz. Vamos lá, Luiz. Então, e você, Luiz, eu ainda, acho que não voltei ainda a minha tela, mas não, voltou ainda não. eu vou resolver o nosso problema técnico aqui, mas eu vou deixar o Luiz falando um pouco, né, sobre esse mesmo assunto, né, que te motivou, Luiz, a entrar na corrida de rua, como é que foi o seu início? Luiz, assim, tem uma história fantástica, é um cara, é um super-herói, né, quem conhece a história de Luiz, sabe que Luiz é um super-herói. Então, fala um pouquinho pra gente, Luiz. Vamos lá. Gente, boa noite a todos, né, agradecer aí, estar presente aqui com vocês, né, eu tô meio que, um estranho, no ninho aqui, né, porque, como o Diego falou, né, o único que corre aqui é Ricardinho, de verdade, né, eu sou o amador do amador, né, bom, então, assim, só pra explicar rapidinho, porque o professor fala demais, né, então, são todos professores aqui, então, já viu, né, então, resumindo, né, o que acontece, eu sempre tive a curiosidade de correr, né, vi as pessoas correndo, poxa, é um esporte que dá pra fazer, mas, assim, como o Rômulo, né, como o Rômulo comentou, a nossa correria, o nosso estresse, o dia a dia, né, por questões profissionais, né, formação acadêmica, e, então, a conta não fechava, não dava tempo pra isso, né, e, teve um período na minha vida que deu um, bom, eu achei que tinha dado a relaxada, né, então, assim, poxa, vou começar a praticar algum exercício, vou correr, né, aí comecei a correr, gostei, mas eu acho que naquele início, lá em, pra ser mais exato, né, a gente só começa a fazer alguma coisa, no ano, depois do ano novo, né, que ela promete, não, no ano que vem, em janeiro, vou começar a fazer tal coisa, então, eu fiz isso, né, em janeiro comecei a praticar corrida, por conta própria, sem orientação, e vão-se embora, né, eu vou, eu vou correndo, né, empolguei, né, então, aí participei da primeira corrida, lá em abril, né, 2016, né, só que 5 quilômetros, né, participei, achei legal, né, estar participando daquilo, e continuei, só que, como tudo na vida, você tem alguns percalços, né, então, eu tive um pequeno probleminha, né, não vale a pena estar aqui comentando todos os detalhes, mas, para quem me conhece sabe, né, tive um problema de saúde, né, e, acredito eu, que por conta da corrida, tá, eu observei que algo estava errado comigo, né, porque, é, o pace, né, o pessoal pode depois explicar o que é, né, mas o meu pace estava diminuindo, cada vez mais cansado, e, e, e me sentindo muito bem, respirando mal, tem alguma coisa errada com a máquina, né, a máquina está, está com problema, então, descobri o que que era, fiz todo o tratamento, então, dois mil e, dois mil e dezessete, dois mil e dezoito, que eu pude retornar, né, a fazer qualquer tipo de atividade física, né, mas mesmo em tratamento, eu fazia minhas caminhadinhas e tal, mas, voltar mesmo à corrida, dois mil e dezoito, aí eu já voltei, mas, volto a dizer, a partir daí, né, a partir de dois mil e dezoito, depois de tudo que eu passei, eu comecei a ver a corrida, como assim, uma, uma atividade, não sou corredor, como o pessoal aí, né, então, mas eu encaro como uma atividade que me dá mais qualidade de vida, então, hoje o que eu tento buscar é qualidade de vida, portanto, né, eu não só corro, né, eu tento conciliar com pedalar, né, eu também pedalo, portanto, amanhã faremos uma discussão sobre o uso da bicicleta, né, como meio de transporte, não como uma ferramenta aí para esporte, né, então, mas a ideia é basicamente essa, é buscar a qualidade de vida, né, então, aos poucos, eu não tenho essa orientação muito próxima de um profissional de educação física, de forma errada, eu sei disso, mas, até porque, né, não é, assim, um tanto o meu foco, então, eu foco mais em fazer minhas corridas periódicas, né, quando dá também, né, e uma coisa interessante, que até vocês falaram na semana passada, Diego, que na corrida também, ela serve como um momento, já que você está cansando o corpo, mas a mente está livre, né, um momento de reflexão, né, um momento de reflexão, para você e para você, né, né, então, assim, quando a gente corre, né, pelo menos eu penso assim, quando eu corro, ou quando eu participo de uma corrida mesmo, né, primeiro que eu não estou com o objetivo de tirar o primeiro lugar, pódio, nem nada disso, é participar, por participar mesmo, né, que eu acho que é interessante até mesmo para medir a nossa, como é que nós estamos, né, entre os demais, né, evolução, né, mas, assim, é uma higiene mental muito grande, então, puxa vida, quantas vezes, quantas ideias saíram, né, porque a mente está parada, né, quantas ideias saíram, até mesmo, para a tese, doutorado, correndo, rapaz, eu corro na UEMF, né, uma boa parte eu corro na UEMF, né, então, correndo onde eu deveria estar pensando, né, a tese, correndo e pensando, né, correndo e pensando, rapaz, você sabe que eu nunca tinha parado para pensar tal coisa, pô, quando eu chegar à casa, eu vou, vou escrever esse negócio, então, assim, eu acho que é uma higiene mental muito grande, é, é um esporte, que nos ajuda a qualidade de vida, desde que orientado, né, no cautela e tudo mais, mas, e eu acabei gostando, né, aí, a gente acaba, como o Romulo falou, acaba veciando, né, e não tem jeito, o próprio corpo pede, né, então, é mais ou menos isso. Ricardinho, meu amigo, muito obrigado novamente, aí, pelo, pelo aceite do convite, como diria o nosso grande mentor, Vitor Franco, você é o único corredor entre nós, fala um pouquinho aí, cara, como você começou a correr, como foi a sua, o que te motiva hoje a correr? Então, a corrida pra mim, primeiro, boa noite a todos, agradeço o convite, eu fico um pouco nervoso ainda, falando aí na live, mas não, 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 mas a corrida pra mim começou, assim, eu sempre fui muito mago, né, mas eu tava me sentindo muito cansado, eu tive uma adolescência muito ativa no esporte, então, jogava futebol, jogava vôlei, corria, sempre pratiquei muito esporte, mas com o tempo, quando começou a vida profissional, eu comecei a embarcar, trabalhei embarcado seis anos, então você ficava até com medo de praticar algum esporte, com medo de ter uma lesão e não poder trabalhar, então eu parei de jogar futebol, jogava com muito pouca frequência, e quando vinha jogar, sempre me sentia muito cansado, ofegante, mas a vida foi correndo, quando eu entrei pro IF, me casou com o nascimento da minha primeira filha, Maria Cristina, e eu fui vendo que o cansaço continuava, tendo que carregar no colo, aquele dia a dia, aquela batalha, e em 2015, eu já estava com quatro anos, eu falei, não, tem que mudar isso aí, vou ter que fazer alguma atividade física, e comecei a correr, nos tempos vagos que tinha, então eu tinha que buscar na escola, minha esposa ia de carro, eu ia correndo, entendeu? Às vezes eu ia mais cedo, dava umas voltas lá, em volta do Salesiano, quando eu estudava lá, e assim eu fui começando, correndo, caminhando, correndo, caminhando, e em 2015, eu fiz minha primeira prova, né, de cinco quilômetros, já tinha feito quando criança, o pessoal da minha família, se tiver aí, deve estar querendo sacanear, que eu participava de corrida, com 10, 11 anos, tem até o troféu lá, se meu irmão estiver ouvindo, que eu fiquei em terceiro, mas tinham quatro, e um errou o caminho, na história é essa, ele adora contar isso, mas eu corria sem treinamento nenhum, né, criança fazia inscrição lá em São Fidelis, e corria, então eu comecei a treinar para correr, os amigos meus, o Rogério, que não sei se ele está aí, o Murilo, que devem estar assistindo também, eles tinham marcado uma prova do SESC Senat, que teve em campus, no final de 2015, e eu falei, não, vou treinar para correr essa prova, e consegui correr, até num tempo relativamente bom, para mim, que estava parado, não sou rápido, igual o pessoal fala aí, não chego a essa velocidade toda, não, Pense de quatro, só para vocês terem ideia, longe disso, agora se eu tentar, acho que não consigo nenhum Pense de seis, mas, mas aí foi, foi a corrida, foi pegando aquele, aquela motivação, como todo mundo falou, pega o emocional nosso, então, você está cabisbaixo, você está mal naquele dia, você sai para correr, você volta uma outra pessoa, então, melhorou tudo na minha vida, corrida, minha esposa também sempre me deu muito apoio, para correr, corri de forma errada, sem acompanhamento profissional, e cheguei a fazer duas mesmas maratons, sem acompanhamento profissional, só agora, no último ano, que, com o apoio do Vitor, né, tenho que agradecer muito a ele, consegui até bater meu, RP lá em Cabo Free, junto com o Diego também, então, me deu um apoio muito grande, aprendi muito com ele, foi um aprendizado muito grande, mas, foi assim, no início meu, foi dessa forma, assim como vocês têm histórias, de corrida, minha primeira meia maratona, eu treinei 15 dias para correr, coisa de maluco, porque eu tinha feito uma cirurgia, de desídeo certo, o médico me liberou, há 15 dias da prova, e mesmo assim, eu fui correr, sem nunca ter passado de 10 quilômetros, e completei lá, quase morrendo em 2 horas e 10 minutos, mais ou menos, mas, a corrida, ela, eu vejo como uma mudança, de filosofia de vida para a gente, você melhora a sua alimentação, você melhora o seu psicológico, você melhora a sua saúde, né, tudo melhora, então, uma coisa que está faltando, a gente vai chegar nesse ponto agora, depois, mas, na pandemia, está atrapalhando a gente, acho que é mais esse lado psicológico, não é o físico, né, mas mais o lado psicológico, você não poder correr, ou não conseguir correr do jeito que você gostaria, né, mas é isso. Show de bola, assim, no meio da sua fala, né, eu vi que, você falou que era magro, sempre foi magro, e mesmo assim, estava muito cansado, estava sempre muito cansado, né, isso é, não sou da área de saúde, eu acho que o Romulo, acho que pode falar até com um pouquinho mais de propriedade, mas isso é sinal, claro, do sedentarismo, né, mesmo as pessoas, aqui também é uma dúvida muito grande, mesmo as pessoas magras, elas são consideradas sedentárias, se não estiver praticando uma atividade física, são consideradas sedentárias, né, mesmo que a gente esteja no nosso peso normal, digamos assim, a gente também é considerado sedentário. É incrível, cara, é incrível a gente começar a falar de corrida, né, os filmes que vão passando na nossa cabeça, quanta história envolvida, cada treino tem uma história, às vezes a gente tenta retratar um treino lá de forma, de forma escrita lá no nosso Instagram, no WhatsApp pro pessoal, cada detalhe pequeno vira uma grande vitória, né, o emocional é algo extraordinário, né, que é muito estudo das características aí, que é diretamente afetado, pelo menos ao meu ver. Eu vou passar a palavra pra doutora Camila. Obrigada. Boa noite. Faço-lhe a mesma pergunta, né, o que te motivou a correr, como foi o seu início aí na corrida de rua. Sim. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer o convite, né, é uma grande honra estar participando aqui dessa mesa redonda com vocês, que eu tanto admiro, né, a história de vocês, o início de vocês na corrida. E, assim, a minha história é realmente um desafio, né, eu coloquei como um desafio a corrida. Eu, no início, né, eu era aquela pessoa que pagava academia, mas não ia. Esse é meu perfil, era o meu perfil. E um dia, acompanhando o Diego, né, ele foi fazer uma corrida, me lembro que foi em setembro de 2018, foi uma corrida noturna, né, lá em Donana, fui eu e meu filho, e aí eu gostei, assim, me apaixonei com o clima, e pensei, vou começar a correr, né, gostei, vou começar a correr. Como eu não sei. E aí fui pra academia no outro dia, e pra vocês terem uma ideia, eu fazia 500 metros na esteira, e não conseguia mais. Um quilômetro, minha respiração, né, sempre muito ofegante. Então, eu sempre fui uma pessoa muito sedentária, e eu comecei também a ganhar muito peso rápido, de forma rápida. E como a minha gordura é muito localizada, aquilo também começou a me atrapalhar, porque a gente caiu em algumas coisas, eu comecei a me sentir um pouco mal. E com a corrida, eu comecei a correr aos poucos, ia acompanhando o Diego, corri um pouquinho, depois caminhava, corri mais um pouquinho e caminhava. Eu falei com o Diego, a próxima corrida, eu vou junto com você. Mesmo que eu não corra, os 5 quilômetros, 6, o que for. E assim foi. Em novembro de 2018, eu fui fazer a minha primeira corrida, lá em Lagoa de Cima. Foram 6 quilômetros, 6 longos quilômetros. Tinha chovido no dia anterior, aí pensei, ah, não vou e tal, o Diego deve estar escorregando. E eu nunca tinha feito uma trilha, e chegamos lá, era uma corrida na trilha. E como que a corrida de rua é diferente, eu falo muito sobre isso. Correr na esteira é uma coisa, mas a corrida de rua, foi o que todos vocês falaram, é mais assim, a gente trabalha muito o nosso emocional, a gente pensa muito, eu gosto muito de refletir. E aí, foi maravilhosa no final, apesar dos apertos, no decorrer. E no final, eu falei com o Diego, poxa, eu quero fazer isso mais vezes. Eu gostei muito. E aí, comecei a aumentar o meu treino, conversei também com o Victor, o Victor fez uma planilha, mas diferente de Ricardinho, que ele sempre elogia muito o Ricardinho, que ele é disciplinado aí, o Diego também é bem disciplinado. Eu não sou muito disciplinada para tabelas, para planilhas. E aí, eu acabei, assim, me lesionando. E aos poucos, eu fui voltando. Tinha também aquela questão do tênis, do tênis apropriado. Então, agradeço muito, Victor. Se você estiver assistindo aí, todo o seu apoio nesse início. E aí, eu fui aumentando meus treinos, sempre muito motivada pelo Diego. Às vezes, eu não queria. Poxa, vamos. Se estiver cansada, caminha. Então, eu digo assim, se eu conseguir correr, qualquer um consegue. Porque a dificuldade que eu tinha, o desânimo. Hoje, se eu não faço uma atividade física, eu me sinto mal, eu sempre falo sobre isso também com o Diego. Poxa, hoje eu não estou me sentindo bem, porque eu não fiz nada. E meu pai até brinca. Gente, olhar a Camila correr, assim, ninguém acredita. Porque eu sempre fui muito sedentária, não gostava de atividade física. Então, a corrida, ela mudou a minha vida, mudou a minha forma de pensar. E sou muito grata a todos, né? Diego, então, que me dá essa motivação, assim, diária. Mas eu realmente sou muito grata ao ambiente da corrida e tudo que ela me proporcionou. Então, a partir de então, comecei a correr. No verão de 2019, fizemos ótimos treinos. Isso é isso. Eu sou suspeito, né? Eu fico com essa carinha olhando admirado, mas eu sou suspeito. Porque lembra do início, né? É, lembra do início. É assim, é uma história incrível, né? Você vê, você vê os pedacinhos de história de todo mundo, aquele filme que vai passando na cabeça, a evolução, né? O nosso grupo lá, eu essa semana fiz um podcast, né? O Cláudio, talvez, esteja assistindo a nossa live aí. Cláudio Rosa. Pois, confiram o canal do Cláudio lá. Tem um podcast bem bacana que eu fiz com ele sobre corrida de rua. E foi um resumão da corrida de rua pra mim. Assim, é um filme, é uma mudança de paradigma. Você muda a sua vida totalmente, né? Pra mim, a corrida chegou a praticamente três anos. Eu acho que essa corrida que a Camila me acompanhou foi a minha segunda, né? Não sei se foi a segunda ou se é a terceira corrida, mas eu vim de um momento muito difícil. Vim de um período pós-doutorado. Eu tinha concluído o doutorado, tava com... O Romulo falou que tava aí com 110 quilos. Eu cheguei próximo disso aí também. Então, com 1,70m, eu tinha aí uns 105 quilos, mais ou menos. Engordei muito, né? E sempre fui atleta de musculação, se é que a gente pode chamar, sempre fiz musculação, mas descontrolei muito no período de doutorado e, conceptivamente, depois, no engajamento de alguns cargos que a gente foi assumindo no trabalho, né? E isso, a ansiedade é muito grande, e a gente desconta muito isso na comida, né? E, um certo dia, né? O meu ponto final, né? Foi que, num certo dia, eu tentei abaixar pra amarrar meu tênis e não consegui amarrar, porque minha barriga não deixava amarrar meu tênis. Eu, um cara que morei a vida toda dentro da academia e não conseguia sequer amarrar o tênis. Então, pra mim, assim, foi um start de que era a hora de ter uma mudança radical. A gente tem alguns problemas de ansiedade, então vai juntando ansiedade, vai juntando uma série de problemas psicológicos, uma carga psicológica muito grande. Então, assim, a corrida me faz refletir no dia a dia. E eu acho que, hoje, eu tenho sentido, o que eu tenho mais sentido durante esses 100 dias, praticamente, que a gente está isolado do mundo é a falta da corrida, porque é o meu momento de reflexão. É o momento que eu saio, que eu corro, que eu olho pra cima, que eu vejo a natureza, né? Quantas vezes eu e Romo nos pegamos conversando na sala dos professores, rapaz, estávamos num ambiente que conseguimos contemplar a natureza, né? Eu fiz algumas corridas, alguns treinos, na cidade de Natal de Camila, lá entre duas cidades, treinos noturnos, que você conseguiu olhar pra cima e ver nada, você vê se é só a lua. É incrível, é incrível. Você vê o mundo de outra forma, né? De uma forma totalmente diferente. Então, pra mim, assim, minha vida mudou radicalmente, né? Depois da corrida. Vamos avançar aqui, que senão o papo vai ficar só nesse sentido aí. Romo, você já falou um pouco sobre isso, né? Mas qual foi a melhor e a pior corrida sua? A melhor? Entre três e duas. Então, a minha pior corrida é a meia do Rio, a primeira meia do Rio que eu fiz em 2018. E a minha melhor corrida foi a meia do Rio em 2019, que foi um ano depois que eu aprendi, né? Um ano de aprendizagem, que é como eu falei, caí no chão, levantei. Então, assim, um ano depois, fiz um tempo muito bom, né? e o Diego tava nessa meia aí também. Foi uma meia espetacular. Eu quero fazer uma menção aqui também, que eu não falei antes. Ao Bom Geron, né, cara? Que é o grupo de corrida aqui de Bom Jesus, que é muito responsável por quem eu sou na corrida de rua. Tem muita gente na trajetória de corrida de rua que chega ali. A gente fala de Vitor, por exemplo, que é um assessor, porque tem uma figura técnica muito importante. Mas eu tive diversas outras assessorias. Eu tive, por exemplo, Fernanda Carraro, que é também assessora de corrida. Nunca foi minha assessora, mas mandava mensagem pra mim lá. Tipo assim, na época da meia-maratona do Rio e lá, aquela primeira, eu queria fazer 21, 10 dias antes, pra saber se eu ia conseguir fazer 21. Aí eu ia lá pro Bom Geron, vamos fazer 21, alguém comigo, na loucura? Ela mandava uma mensagem no privado. Meu querido, com muita sutileza, muita educação, uma pessoa extremamente educada, não se faz uma meia-maratona, né, para uma meia-maratona. Nesse período agora, você tem que descansar, tem que se alimentar bem, então, sim, tem várias figuras nesse cenário, né, que dão importância pra gente, que reforçam o trabalho da corrida de rua. Mas a pior foi 2018, eu lembrei o ano certo, que é a meia do Rio, e a melhor foi 2019, com o apoio do Bom Geron, com o apoio de Cris, que é uma grande amiga, Samira, que também é uma grande amiga, a minha esposa também, que fez a primeira corrida dela agora, nesse ano passado na Garoto, né, que agora também, assim como Camila, foi incentivada e hoje, corre, eu costumo dizer que ela corre muito melhor do que eu, sem dúvida, entendeu, pelo tempo que ela está, pelo desempenho que ela tem. Mas é isso, a pior e a melhor é a do Rio, em um ano antes, anterior e um ano posterior. Show de bola. Antes de passar, eu acho que o Ricardinho caiu, hoje é dia do problema técnico, né? Levanta o Ricardinho, vê se machucou, gente. Então, eu vou falar um pouquinho, né, antes de eu passar para o Luiz aí, depois voltar para a Camila aqui, sobre a minha melhor e a minha pior. Eu consegui ter a façanha de, na mesma corrida, ter a melhor e a pior, né, que foi lá na minha, na minha maratona do Rio, né, onde Romulo acabou de mencionar agora, que fez a melhor prova dele. Assim como Romulo, né, não mencionei antes, mas assim como Romulo, eu também, na maioria das pessoas que começam a correr, começam sem nenhum tipo de assessoria, simplesmente bota o tênis, vai para a rua e corre, e quando você quer alcançar novos objetivos, se você não tiver a orientação de um profissional de educação física, a tendência é que você não avance da melhor forma, né, se lesione, dentre outros problemas que poderia citar aqui. O que aconteceu? Eu treinei, estava treinado, bem treinado, treinando bem, rigorosamente, bem fortalecido, e um certo dia, para vocês terem uma ideia, o Romulo está falando aí do, não se faz uma meia maratona para uma meia maratona, que normalmente, um mês antes, você já não corre, um mês antes de uma meia maratona, você já não corre uma distância alta como essa, né, você não faz um 21k, você já está descansando, e a sua planilha de treino já está numa curva contrária, você já passou do volume máximo de quilometragem, já está descendo, né, exatamente para isso, para você ir descansando, a musculatura está mais descansada, etc, né, e eu cometi esse mesmo erro, exatamente esse mesmo erro de Romulo, só que eu tinha que fazer, se eu não me engano, 15, 16 quilômetros pela planilha, eu acho que um mês antes da meia maratona do Rio, e fiz 24 quilômetros, porque eu queria saber se eu iria conseguir, eu liguei para Romulo depois, Romulo acho que lembra dessa história, eu falei, não vou falar com o Vitor, que o Vitor vai te matar, eu não sei nem o que falar, Diego, exatamente, então eu fiz 24 quilômetros, porque eu queria saber se eu iria aguentar correr os 21 quilômetros, e é um erro fatal, é um erro fatal, a gente não entende, a gente muda o volume do programado, e isso me ocasionou com uma lesão no joelho direito, tive uma lesão no joelho direito, o Vitor conversou comigo, então foi aproximando, aquela dor estava me incomodando bastante, eu precisava correr, às vezes, 3, 4 quilômetros, para esquentar, para o joelho parar de doer, mesmo assim, eu não parava de treinar, o Vitor me orientou, para, não dá, as mesmas orientações que ele deu para o Romulo, que o Romulo contou antes ali, foi as mesmas que ele me deu, não, não vou fazer, tal, e eu insisti, né, e vamos embora. Diego, o interessante, Diego, eu estou entrando aqui, desculpe atrapalhar você um pouquinho, meu mestre, é que as pessoas estão comentando aqui, que essa experiência de vocês aí, está auxiliando muito eles aí, realmente está sendo muito bacana para eles aí, eu acho que as pessoas podem manifestar também, algumas experiências aí, nesse sentido, no nosso chat aí, confirmando, está muito legal aí, a participação do pessoal do chat do clube aí. A gente faz a leitura, a gente vai fazendo a leitura, que isso é bacana, essa experiência, na verdade, esse bate-papo, essa mesa redonda que nós estamos fazendo aqui, é exatamente essa troca de experiência. É um bate-papo de vocês com a comunidade também, parece que está sendo uma troca interessante aí. É, com certeza, por exemplo, quem começa a correr, normalmente, estou falando de forma geral, normalmente não tem noção, de que um mês antes, de uma meia maratona, por exemplo, você não pode correr esses 21K, isso é um suicídio muscular, não sei nem se existe essa termologia, mas isso é cruel demais para a musculatura. Aprendeu na prática. É, a gente aprende na prática. E o Vitor bateu, falou, não, não vai, não vamos, tal, mesmo assim, insisti, não, já tinha pago a corrida, a Camila ia fazer uma outra quilometragem, então a gente já tinha pago a hospedagem, não, não vou perder esse dinheiro, vamos embora, estou treinando a minha primeira meia maratona, é a prova dos meus sonhos, né, eu estou há um ano evoluindo na corrida, para conseguir chegar na meia maratona. É, tem um comentário, tem um comentário do, 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 do Vitor aí, que falou para você aí, né. Aí, tá vendo? Xinguei dinheiro demais nesse dia, você pode ler, hein, Saulo, que está pequeno para mim, você pode fazer a leitura. Eu liguei para Romulo, falei, Romulo, fiz 21, 24 quilômetros. Dependendo do que Vitor falar isso, você não lê não, hein, Saulo. Você é doido. Dependendo do que Vitor falar isso, você não lê não. Vitor vai te matar. É, ok, Romulo, eu vim com isso, Vitor vai te matar. E liguei para Vitor, Vitor. Fiz, aí, aquele, aquela, aquela carinha de cachorro morto, Vitor, acabei exagerando um pouco, Vitor, 24, mas era 15, 16, assim, foi quase 10 quilômetros a mais, né. Enfim, fui lesionado para a prova, ainda tive um grande benefício, né, o Vitor, assim, uma pessoa incrível, é um cara que eu amo de paixão, né, ele, aprendi a amar ele, a família, como ele trata a gente, como ele cuida, como ele briga, né, o quanto é importante na nossa vida, assim, de corredor amador, né. Então, o Vitor, simplesmente, ia fazer 42K nessa prova, né, nessa corrida, no dia posterior da minha, e resolveu fazer a inscrição para correr os 21 ao meu lado, né, esse é o nível de amizade dele, né, resolveu o dia de uma hora fazer, mas ele é, como é ultramaratonista, tem todo um preparo, então, para ele, é totalmente diferente do que para a gente, né, e foi, nós corremos toda a prova, ele me motivando ali o tempo todo, fizemos uma ótima prova, só que, por que que eu disse que foi a minha melhor e a minha pior prova? Ao final da prova, foi aquela emoção de ter conseguido, né, ao conseguir completar os 21K, para mim não importava o tempo, né, não importava nada, eu queria concluir, queria terminar sorrindo, né, queria dar um abraço em Vitor, queria dar um abraço em Camila, e, e, eu terminei sentindo outro joelho, né, então, o que que aconteceu? Eu fui com um joelho lesionado, e voltei com dois lesionados, por quê? Eu compensei, né, um joelho no outro, compensei o problema de uma musculatura na outra, isso é comum, quando você se esforça com uma determinada lesão, compensa na outra perna, e não tem jeito, então, assim, foi a minha melhor e a minha pior, foi uma emoção incrível, mas foi muito, quando a gente terminou a corrida, que o corpo vai esfriando, meia hora, 40 minutos depois, aí é sofrido, aí você vê a lesão te maltratando, mas, Luiz, fala pra mim, qual foi a sua melhor e a sua pior corrida? Bom, rapaz, assim, acho que a melhor foi, vamos começar pelo melhor, né, acho que a melhor foi, o que eu fiz agora, em janeiro, né, que foi lá em Guarapari, né, que é a meia maratona das praias, quando a gente fala meia maratona das praias, não quer dizer que eu corri, meia maratona, tá, pelo amor de Deus, na verdade, eu corri só 5 quilômetros, né, eu até brinco com o Diego, eu vou, eu vou pra correr, claro, mas, assim, é mais capaciado que correr, eu acho que, é uma coisa que nós vamos comentar, né, é, é, na verdade, isso, eu tento unir o útil ao agradável, né, unir o passeio com a minha família, né, um momento agradável, e, a gente corre, bom, então, assim, a última foi uma das melhores, por conta da paisagem, né, eu gosto muito da região do Crito Santo, né, tem vários amigos lá, lá, então, amo aquela região, então, a meia das praias, né, acho que o Ricardinho já fez, né, é muito bonito, o litoral é muito bonito, a faixa é muito bonito, né, agora, de fato, até, depois, né, que eu terminei minha prova, voltei pro hotel, o hotel era perto, onde o pessoal passava, né, ainda estava correndo, então, eu observava lá, os caras que fizeram 21 quilômetros, quem conhece Guarapari, né, eles saem da, da prédio, Castanheiras, e seguem até Setiba, então, são 21 quilômetros, mas, nós temos que fazer uma ponderação, são 21 quilômetros, em cima de pedra, e areia, muito fofa, né, que a areia, aquela região lá também, muito fofa, então, assim, é um negócio surreal, eu confesso que, no meu, meu modo, amador do amador, não dá, muito treino, como vocês comentaram, fazer aquilo, até estava conversando com o André, que também está aqui, junto com a gente, até falando que, nós temos que botar Saulo pra correr, também, botar na corrida aí, mas, então, assim, o que eu observei lá, e eu cheguei pra, né, pra ele mesmo, falei, ó, não dá pra, se isso aí acontecer, o projeto Ifran vai ganhar a premiação de ouro aí, hein, se a gente conseguir, Saulo? eu ainda vou colocar uma pergunta, de uma, de uma pessoa especial aqui, que eu acho que está coincidindo com a minha mesma, com o meu mesmo problema, ó, vê se você consegue ajudar, a, a responder essa questão dela aí, que é o meu, que é o meu problema também. Sim. Deixa eu olhar aqui. Ih, está ruim aqui pra mim, a resolução aqui, a minha, a minha resolução é ruim. Carla Beatriz, eu sinto muita falta de ar, o que me indicam? É o mesmo problema, meu. Caminha, né, faça uma caminhada, pelo menos. é o que eu respondeu embaixo aí, né, mas é. Respondeu. Normalmente, né, essa falta de ar que a gente sente, é o sedentarismo, mesmo as pessoas magras, a gente comentou, comentou no início aqui, né, mesmo as pessoas magras, que estão dentro do, do chamado peso normal, né, elas também são consideradas sedentárias. Então, a falta de exercício, né, mesmo o magras não tem dificuldade, às vezes, de caminhar até o portão de casa. Então, isso é normal. Enquanto não começar a praticar os exercícios, né, e o Vitor ressaltou muito bem aí, sob orientação do, do, do profissional de educação física, aí a gente não tem como sair do lugar, né, mas, é, pode procurar a gente aí no Instagram, a gente conversa, né, dá indicação de profissionais, o Vitor também, que é da área, conhece personagens, o pessoal que treina aí na corrida, então a gente vai começando por aí. Fala aí, e assim, fala aí, fala aí, a respeito da, da musculatura abdominal, né, cara, tem que ser trabalhada, trabalhar a respiração, a inspiração, a respiração, porque assim, não é ir correr e deixar a respiração ir no automático, não, porque o corpo tá acostumado com aquilo, tem que puxar ar, jogar pra fora, trabalhar, vamos ter, trabalhar com prancha, trabalhar com, 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 com exercícios de flexibilidade, que são, que vão ajudar. É, tem o magnato da corrida, aí o Leandro já correu também, né, que tá com outra pergunta aí também, e ele, e ele, você falou da corrida aí, ele tá dando uma ideia aí também, aí, e faz um questionamento. Eu tô olhando pra baixo aqui, que eu tô acompanhando o meu telefone, tá? Eu também, eu tô observando também o chat do... É, se puderem ler pra... Ler pra... É, eu vou ler pra vocês aqui, vamos lá. O que vocês acham, das corridas virtuais? Elas serão a nossa saída para esse segundo semestre? Pensam em fazer alguma? Abraços a todos. Um abraço pro nosso Leandro, já correu também, né? Abraço, Leandro. Tamo junto, amigo. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos chegar nesse tópico aí. Deve deixar só o Luiz concluir, pra não perder a linha de raciocínio aí. Sim, sim, sim. Então, assim, voltando, de fato, o litoral é muito bonito, então, motiva o pessoal a correr e tudo mais, mas um conselho que eu dou, porque eu vi o pessoal fazendo isso, como o Diego falou, é suicídio. Se você não estiver preparado pra isso, desiste. Você vai dizer, ah, mas a paisagem vai naquele oba-oba, ah, a paisagem é linda, vamos correr. Olha, pelo que eu vi lá, em cima de pedra, sobe dois morros, um no final da praia do morro e o outro no final, lá em Setiba, tão elevados. Quer dizer, é pesado. Então, eu fiz cinco. Então, vamos lá nos cinco, mas a paisagem ajudava, então, eu adorei, e todas as corridas, a maior felicidade minha é que, ao final, a medalha pouco custa, não importa. Agora, o mais interessante é pegar meu filho no colo, depois no final, o importante é isso, no final, ter força pra pegar ele no colo. A medalha dói a ele, ele coloca e gosta. Terminar bem o suficiente pra conseguir pegar meu filho no colo. É, pelo menos, segurar uns 30 e poucos quilos. E, assim, a pior, a primeira é sempre o pior, sempre o pior. eu fiz o Rio das Ostras, né, em abril de 2016, fiz cinco também. Gente, rapaz, eu nunca termino esse negócio de cinco, Ramiro. Esse negócio é terra, cinco é cinquenta, né, eu não sei, eu pensei que tava fazendo cinco, mas parecia cinquenta pra mim, né, porque eu tinha começado a correr, né, e naquela empolgação, assim, eu vou fazer, né, mas tem esse probleminha. Se não tiver preparado, né, é complicado. então, como os meninos falaram aí, né, já que você não, né, o caso de Beatriz, já que, né, você sente essa falta de ar e tudo mais, eu não sou professor de educação física, né, um profissional de educação física, que mais procure em um, né, e veja, na verdade, você tem que ir naquilo que dá pra você também, né, eu tô falando, o que que eu pretendia pra ano que vem? Correr os dez quilômetros, lá também, na, lá em Guarapari, aí sim, aí eu vou testando aos poucos, vou treinando aos poucos, né, mais ou menos por aí, então, fica melhor a desse ano, e a pior a primeira, é terrível mesmo. Tô de bola, é o Vitão tá respondendo aqui no, no chat pra, pra Carla, tá, é, Saulo, você pode ir colocando as perguntas, aí que a gente vai trocando uma ideia. Rapaz, tem uma pergunta aqui que eu nem sei se eu faço. Pode fazer. Rapaz, posso fazer? Pode, a gente vai colocar a pergunta pra Romulo. Então, vamos lá. Ó, é uma pergunta muito interessante, a gente poderia fechar aqui o, todo o nosso simpósio aqui e ir pra casa. Ó, a Jocinira, a Mourinho, tá falando assim, o que é necessário para fazer parte da equipe Fluan? Eu quero fazer parte dessa equipe aí, ó, é, legal, palmas aí pra ela aí, ó, bacana aí, hein? Ó, isso aí, ó, eu tava querendo ver essas palmas. Então, Salvo, assim, eu acho que antes de responder, eu costumo falar o seguinte, né, eu quando comecei a ministrar, é, eu, eu ouvi um pedagogo um dia dizendo que se a gente conseguisse mudar a vida de um só aluno, tudo já teria valido a pena, né, então quando a gente fala de corrida de rua, quando a gente tá conversando com algum colega sobre corrida de rua, tá tentando motivar, se você consegue fazer aquele, aquele colega, né, aquela pessoa, é, gostar, se apaixonar pelo esporte, não, que a corrida de rua pra mim é minha paixão hoje, né, é, mas se tá, eu quero jogar vôlei, eu quero jogar tênis, que seja, a gente conseguir motivar uma pessoa a praticar esporte, eu acho que, realmente, a gente pode fechar o simpósio e ir embora, que já valeu a pena. Todo esforço, todo trabalho, todos os apertos que a gente passou agora no início, teve um monte de problema técnico pra conseguir entrar, tudo vale a pena, tudo vale a pena, entendeu? A ideia é exatamente essa, motivar, né, é, o IF, o IFRAM, ele é uma, uma equipe, na verdade, ele é um projeto, né, que eu coordeno, é, eu tenho aí com o braço direito todos esses colegas que estão na mesa comigo, né, mais à frente tá o Vitor, que é, que é um profissional de educação física, nesse podcast que eu fiz com o Cláudio Rosa, confere lá depois no canal dele, nesse podcast do Cláudio, eu falo, eu uso uma frase interessante, lá no grupo, né, lá no IFRAM, a gente costuma falar, ah, eu acho isso, eu acho que esse tênis é mais adequado, eu acho que pra essa quilometragem, esse treino é melhor, tal, e o Vitor vem costurando tudo, tirando a gente do achismo, porque nós somos atletas, atletas não tem que necessariamente conhecer a teoria, né, da forma que os educadores, né, que os profissionais de educação física conhecem, então, o Vitor vem e amarra, quando, no, não está no conhecimento dele, ele procura alguém, mas traz a informação pra gente, lá no IFRAM, é um projeto de extensão, então, ele é aberto pra todo mundo, hoje, no nosso grupo de WhatsApp, nós temos, basicamente, servidores, alguns alunos, né, mas você pode me mandar um Instagram, posteriormente, que a gente inclui lá, consegue ter uma conversa, ter uma resenha bacana, né, a gente fala sobre muitas coisas, a ideia é a gente fazer mais treinos, posteriormente a esse isolamento, quando voltar a tudo se normalizar, a gente deve fazer mais treinos, fazer mais atividades presenciais, né, nesse momento, a gente vai estar discutindo, debatendo algumas coisas, então, sempre tem uma resenha bacana lá, tem uma motivação, né, essa semana mesmo, eu estava falando com o Luiz Fernando, no grupo lá, que de todos os corredores, ele é o cara que está com uma regularidade, toda semana ele faz um treino, né, então tem dia que eu estou assim, não quero, estou treinando dentro de casa, então não quero ficar correndo em círculo, aí eu olho lá o Luiz, sete horas, oito horas da manhã de domingo, olha, já treinei, aí pô, boto minha camisa e vou treinar, boto meu tênis, então assim, é muita motivação, conhecimento, né, mas se quiser entrar, é bem-vindo, a ideia é compartilhar esse conhecimento com a comunidade, tá show? Ricardinho, vou passar para você a palavra, meu amigo, sua melhor e sua pior corrida, você já fez essa que o Luiz falou aí, você fez lá na meia maratona das praias, você fez o 21? Não, eu fiz 10, mas é puxado, 10, quero 12 e meio no final, esse morro do cruzeiro lá no final da praia de Setiba, agora não recordo o nome da praia, é bem complicado, aí a gente passa dentro da água mesmo, de Setiba, é de Setiba, é o último, se o tênis está na areia correndo, daqui a pouco você tem que passar dentro de um riacho, a água na estrutura, aí depois você corre na areia de novo com o tênis todo molhado e cheio de areia, é uma prova muito difícil, eu acho que demorei mais de uma hora e meia para fazer 10 km, que no final foram 12, mas é uma prova muito bonita também, as fotos depois, é, de fato, aí você perde lá para o fotógrafo, vai ter que pagar a conta, as fotos são muito bonitas, ela é muito difícil, não recomendo para quem está começando, eu fiz, eu estava treinando muito pouco na época, eu fui até de presente de aniversário, a gente foi passar lá em Guarapari para poder correr, correr no dia do aniversário, e foi muito sofrimento, 12 km sofrido. Isso é importante, antes do Ricardo continuar, isso também é uma situação muito importante, a gente fala assim, eu quero fazer 10k, 10k não é igual um 10k na meia maratona do Rio, por exemplo, na maratona do Rio, por exemplo, não é o mesmo 10k que você vai fazer lá na meia maratona de Guarapari, das praias, entendeu? A quilometragem é a mesma, mas o nível de dificuldade é muito maior, então você ter um corredor para te orientar, um profissional, um treinador de corrida para te orientar, normalmente ele já tem esse know-how, então ele já sabe, ó, aqui, cuidado, essa prova é uma prova mais pesada, vão começar por essa, não vão começar por essa, essa é mais fácil, essa é mais difícil, então isso é bacana também de se ressaltar. Diego, imagina um 10k em março, em Cachoeiro de Itapemirim, isso é quente e subida, só para ter a visão. Lá tem muito, em Guarapari tem muita subida, muita areia, muita pedra, então você vê muita gente se acidentando, então, muito resgate, as pessoas caem nas pedras, se machucam, então você tem que, além de estar correndo, você tem que tomar um cuidado, vou dizer até exagerado, porque você tem que tomar cuidado com você, com o colega que está do lado, que ele pode te desbarrar, você se machucar, passa dentro de mangue, e olha que eu só fiz 10, imagina o pessoal que sai lá das castanheiras, 21, é muito puxada essa prova, você termina não querendo fazer mais, mas ao mesmo tempo, dois dias depois você quer fazer de novo, você já fica sonhando em voltar, mas eu fiquei aqui esse tempo todo tentando descobrir, qual foi a melhor ou a pior, e não consegui achar ainda, são momentos, a primeira meia maratona foi muito difícil, eu falei com vocês, treinei apenas 15 dias, não foi por, não planejei isso, eu tinha planejado a corrida 6 meses antes, só que, por problema de plano de saúde, autorizar minha cirurgia, foi atrasando, 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 e caiu, caiu muito próximo da prova, então eu também já não estava treinando, por conta da cirurgia, não estava treinando direito, mas eu resolvi correr, porque eu tinha um combinado com a minha filha, falei, vou correr para ela, mas foi muito sofrido, assim, eu lembro de uns 12 quilômetros, com vontade de desistir, passando mal, foi muito tenso, eu lembro até que em Copacabana, tinha uma mulher com aquela, falando, eu passando, ela falou, não vai, chegou até aqui, você vai até o final, gritando para todo mundo ali, mas aquilo me motivou, e eu cheguei, arrasado, caí lá na grama no final, fiquei uns minutos deitado, passei muito mal naquele dia, mas ao mesmo tempo, é uma sensação muito boa, quando você termina a prova, e então, não consigo achar uma prova, tem momentos, por exemplo, em Cabo Fri, que o Diego, a Camila estavam lá, foi muito emocionante, porque eu estava também muito mal, no final da prova, muito cansado, e, quando, na reta de chegada, eu encontrei com minha esposa, e minhas filhas, então, aquilo ali foi muito legal, vê-las no final da prova, porque normalmente, a gente vai correr, a meia do Rio, por exemplo, você sai da Barra, da Tijuca, até o Flamengo, você não tem ninguém ali te vendo, nem vai conseguir te achar, em Cabo Fri, a gente tem essa possibilidade, de elas estarem ali na praia, esperando, na hora da chegada, foi muito emocionante, ainda teve um fotógrafo, que conseguiu registrar esse momento, que é algo mais incrível ainda, eu guardo essa foto, porque encontrou hoje também, na hora que eu encontrei com elas, então, isso foi muito legal, acho que foi o momento mais, legal nas provas, mas, toda prova é interessante, costumo dizer, que a corrida é o único esporte, que você não tem nenhum perdedor, todo mundo ganha, às vezes, o cara que chegou em último, chegou lá, duas horas depois, do que o primeiro colocado, ele está mais feliz, do que o que chegou em primeiro, sim, então, para a gente que é amador, o importante é chegar, é claro que você quer, bater seu recorde pessoal, isso tudo é interessante, mas, só em você chegar, então, cada um está conquistando, o seu objetivo, ali, são muitas conquistas, numa prova só, então, cada um corre, cada um corre por um objetivo, não necessariamente, para baixar o tempo, às vezes, quer aumentar a distância, às vezes, assim, existem diversas situações ali, mas, chegar em primeiro, em segundo, ali, para a maioria, que é amador, é indiferente, o cara quer ir, quer curtir a prova, quando entra nesse espírito, da qualidade de vida, que é o que eu, e o Romulo, o Luiz, também sempre prega muito, é ir curtir a prova, você vai fazer em quanto tempo, ah, eu pretendo fazer nesse tempo, mas, se tiver a fazer mais, ou a menos, é indiferente, a gente quer chegar bem, concluir bem, tentar concluir sem lesão nenhuma, eu acho que é por aí, cada um correto no objetivo. E essa de Cabo Frio, que foi no final do ano passado, foi muito boa, por quê? Porque eu tive todo um suporte do Vitor, né, que nos motivou durante os treinos, aí fala que, que eu sou muito, como que é, dedicado, você está cansado, eu fiz treino de madrugada, teve treino que eu saí para correr meia-noite, lá no condomínio, para correr 10 quilômetros em circo, mas, vale muito da motivação dele também, o esforço dele, as dicas que ele dá para a gente, lá na prova também, dando um apoio enorme, então, foi uma prova mais tranquila, de terminar a meia-maratona, foi a terceira meia-maratona que eu fiz, em todas eu passei mal, então, as pessoas acham assim, às vezes, vê a nossa foto lá na corrida, acham, nossa, foi tranquila a prova, não foi, não é fácil, acho que não tem nenhuma prova que é fácil, mesmo você sendo um pouco mais rápido, tem o nosso colega, o Nilo, estava assistindo aí, que ele é campeão, ele é rápido, estava assistindo a live, mas, independente do nível, que você esteja correndo, você sempre na prova, você faz um esforço a mais, do que você está preparado, tem aquela motivação a mais, então, você chega cansado, você chega estourado, você chega com dor, mas, o que vale é o final, você chegar naquele momento, encontrar os amigos, isso é uma coisa muito legal, durante as provas também, que o cara que está do seu lado, você nunca viu na vida, se ele vê que você está cabisbaixo, ele está ali, vamos lá, você vai chegar, vamos lá, força, você consegue, então, o clima da corrida é muito bom, é um clima que puxa todo mundo, então, a colega, Carla, que quer vir para a corrida, venha, você vai gostar, primeira corrida, vai ser difícil, mas depois, você vai pegando o ritmo, e vai querer correr sempre. Isso aí. Diego, pode falar, tem duas informações, muito importantes aí, uma, é que a Jocinara, já, Jocinira, é do Campus Cabo Free, lá, falou que já contactou, o Ife Run aí, e, e, tá legal, não é, a Carla também já quer participar, e eu quero participar também, mas calma aí galera, calma aí, é primeiro para ganhar a camisa, né, do Ife Run, pode acabar o simpósio agora? Não, não, calma aí, calma aí, deixa que eu vender meu peixe primeiro aí, tá gravado, é pra, é pra, é pra ganhar a camisa do Ife Run, que eu quero entrar no Ife Run, tem que correr, é, deixa que eu acabar de vender meu peixe, eu tenho que correr, quanto para ganhar a camisa? 5k, 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 dá direito a uma camisa? Eu pago a camisa dele, se ele fizer 5k, aí, eu pago a você a camisa, agora, outra coisa, que eu queria falar com vocês, que eu fiz uma pesquisa em campo, e descobri o segredo do Ricardo Leite, do Ricardinho aí, parece que ele toma vitamina, de suco de laranja, direto ao natural, toda hora, pra dar reforço aí, ao, ao ar livre, puxa a laranja aí Ricardinho, aí, tá na boca, aí, é por isso que faz 10 de 3, meio, 4, aí, aí não tem jeito, não tem como competir, não tem como competir, com um camarada desse aí, aí, tá feito aí, valeu. Show de bola, vou passar a palavra aqui, pra Camila, e, a gente volta com a mesma pergunta, qual foi a sua melhor, e a sua pior, se é que teve uma pior, a mais difícil, a melhor, e a mais difícil, prova que você fez, ou treino que você fez? Então, eu vou começar pela melhor, que eu considero, assim, é que me trouxe mais satisfação, que foi a corrida das 10 milhas da Garoto, que nós fizemos no ano passado, né, que foi uma viagem em família, foi realmente uma prova muito gostosa, né, que eles têm esse slogan, e realmente foi uma prova muito gostosa, nós fizemos essa viagem, também com a família do Vitor, né, e foi, assim, muito gratificante, pra mim, eu achei que Vitor também fosse me matar, porque, na hora de fazer a inscrição, tinha lá por cores, né, o pelotão que você ia, e eu não conheci, desconheci totalmente, fiz a minha inscrição, e quando fomos pegar, então, os kits, vi que o Diego estava com uma cor, na numeração, o Vitor estava com outra, e eu com outra diferente, e aí, quando eu cheguei no local, eu percebi, que o meu pelotão era o primeiro, ela estava quase no pelotão de elite, estupro feito, pega a boca, e anda no meio do povo, pega a boca e tira na onda, é, é, que onda, né, e aí, me apavorei com aquela situação, eu falei assim, gente, Vitor e Diego colocaram o pelotão, mas o que eu estou fazendo aqui na frente, e me lembro que Diego estava preocupado deles me atropelarem, e não falou, ele ficou um pouco nervoso, falou assim, tenta correr sempre à direita, nós vamos, é, te pegar, no meio do caminho ali, e aquilo me causou uma certa estranheza, e eu fui nesse pelotão, né, então a prova tinha tudo para dar errado, e foi a melhor prova, porque eu fui totalmente relaxada, né, eu sabia que todo mundo que estava ali ia correr, assim, muito melhor que eu, e aí, até uma certa quilometragem, eu consegui acompanhar, né, alguns, então aquilo me motivou muito, e quando chegou no quilômetro 9, eu acho, não sei, Vitor e Diego encontraram comigo, fui obediente, fiquei sempre no lado direito, né, para que ninguém me empurrasse, mas foi muito tranquilo, foi muito bacana, as pessoas iam o tempo todo gritando, cantando, um animando o outro, tinha, tinha vários postos de hidratação, e, quando eu cheguei no quilômetro 13, é porque foi a minha maior prova, né, então quando eu cheguei no quilômetro 13, eu pensei o seguinte, não aguento mais, eu achei que eu não fosse conseguir finalizar a prova, e aí veio um momento de muita superação, Diego estava do meu lado, não, vamos, vamos, me deu uma banana, e aí passei por alguns lugares, e como vocês falaram, foi o Ricardinho que ficou com isso na cabeça, nós também passamos por algumas pessoas que ficaram dando esse incentivo, né, então foi muito importante, e assim, eu chorei muito, tenho umas fotos, tenho uns registros, é muito interessante, que os fotógrafos também conseguiram pegar, a minha emoção, ao conseguir concluir a prova, então para mim, assim, sem sombra de dúvida, foi a melhor prova, e assim, a pior, não gosto, nem assim de dizer, né, não, não é mais difícil, mas, a mais difícil, eu até considero uma que eu fiz aqui mesmo, em Atafona, que foi pelas dunas, então achei uma loucura, mas, a pior, pode ter acontecido até pela expectativa que eu criei, que foi a meia do Rio do ano passado, porque, Diego ainda falou assim, faz a de 10 quilômetros, eu falei, não, não estou com confiança de fazer 10 quilômetros nessa prova do Rio, eu vou fazer 5, e eu não conhecia a dinâmica da prova, e quando eu cheguei lá, eu vi que as pessoas iam mesmo para brincar, tinha gente caminhando, no meio da prova, com carrinho de bebê, então eu só consegui efetivamente correr a partir do quilômetro 2, 2,5, então, assim, aquilo me frustrou um pouco, né, porque eu criei muita expectativa, então, por isso que eu considero, assim, como a pior prova, né, apesar de ter sido excelente, foi uma viagem excelente, foi, muita satisfação, né, porque foi a primeira 21 do Diego, então, a gente estava entre amigos, foi muito bacana, mas, como prova mesmo, eu criei uma expectativa, e aí eu considero ela a minha pior prova. esse 5K do Rio, a gente está falando, assim, de provas com muita gente, a maioria das provas menores que a gente faz, né, a prova, a meia maratona de Cabo Frio, por exemplo, que eu fiz com o Ricardinho e com o Vitor, eu não sei quantas pessoas tinham, mas, por exemplo, as 10 milhas garoto, tinha quase 20 mil pessoas, se eu não me engano, então, para você achar alguém no meio de 20 mil pessoas ali, é extremamente complexo, né, extremamente difícil, e essas, esse 5K na maratona de Cabo, ele divide, né, por partes, tem os 21, tem dia que é o 21, tem dia que é o 5, 10, tal, e os 5, a gente viu que o pessoal vai para uma brincadeira, realmente, então, faz um paredão ali, você não consegue correr, então, assim, é ir para um passeio, é de 5K lá, pelo menos a última, a experiência que a gente teve foi essa, né, mas, vamos seguir aqui, eu queria só falar uma coisinha rapidinho, tá vendo, Ricardo falou sobre isso, e Camila também, sobre as pessoas que ficam lá na corrida, na chegada, ou durante o percurso, principalmente durante o percurso, dando energia, dando energia para a gente, essa chegada em Vila Velha, nessas 10 milhas da garota, a gente desce a ponte ali, entra na praia, não me lembro qual é a praia agora, aquilo é incrível, né, cara, a gente tem que agradecer essas pessoas, eles não têm ideia do quanto que eles empurram a gente para, eu fui nessa corrida 10 milhas, eu fui brincar, né, a Grisério foi fazer, eu fui acompanhar ela, mas, assim, a energia é incrível, eu queria, assim, pedir as pessoas que estão assistindo, mesmo que não vão correr, tem uma corrida na tua cidade, vai lá, dá força, se são 5km, vai para o quarto, vai para o terceiro quilômetro, se são 10, vai para o sétimo, vai em família, essa energia de vocês é incrível, isso tem em todos os lugares, meia do Rio, no BH também, energia maravilhosa, mas essa das 10 milhas da garota é incrível, é incrível. É, tem uma história, mais ou menos nesse pedacinho que você falou aí, né, na entrada da praia, né, eu e Camila, Camila tinha começado a cansar, já estava bem cansado, foi na hora que a gente parou, estava com uma banana no bolso, falei assim, não, vou comer uma banana, né, caminhar para comer uma banana, e tinha uma senhora e um rapaz no lado, o pessoal estava, um galerão de gente motivando, gritando, vamos embora, vamos embora, e eu dei uma crise de riso, assim, gigantesca, eu não consegui entender nada, porque a senhorinha, o rapaz falou com a senhora, agora esse pessoal que vem aí, são os andarilhos da prova, que a galera, essa era a galera que vinha aí, se arrastando, né, a galera que está para trás, a galera que está se arrastando, nossa, eu fui rindo, mas os 3 a 4 quilômetros que faltavam lá, eu fui dando crise de riso pelo caminho, mas isso é bacana, esse incentivo, assim, qualquer motivação, no Rio, por exemplo, o pessoal tinha aquela, aquela vidazinha do Mário, lembra aquela vidazinha do Mário? O live, um up, aí bate no up e vai embora, então assim, são coisas minúsculas, mas que fazem uma diferença, é gigantesca, né, gigantesca, é a motivação em si, então a motivação nem sempre, ela vem dos, entre os atletas ali, às vezes vem de quem está assistindo, uma família que desceu, às vezes está ali assistindo com a gente, tal, é muito bacana, o ambiente é muito bacana. Vamos falar de mais dois pontos aí, senão acho que a gente vai se alongar muito, já estamos aí com muito tempo de live, tá, mas vamos tentar ser um pouco mais breve aí. relação ao planejamento das provas de 2020. O que que a gente pode falar sobre os nossos planejamentos? Para a galera que não é, que não é corredor, né, a gente tem as chamadas provas-alvo, né, o que que é uma prova-alvo? Ah, eu quero fazer uma prova mais difícil, quero avançar de nível, fazer uma prova mais longa, ou correr a mesma quilometragem, mas abaixar o tempo, tal, e a gente faz um planejamento, você não simplesmente, ah, tem uma prova semana que vem, eu vou, não, não é por aí, eu faço um planejamento e treino em cima daquilo ali, para saber o volume do treino que você vai fazer, isso é o tempo, isso é o tempo. E, esse ano, por exemplo, ano passado eu fiz três meias maratonas, esse ano eu queria fazer cinco meias maratonas, né, e as duas primeiras já passaram, né, nós pagamos, eu paguei as duas, a maratona do Rio, ia fazer o 21 lá, e uma em, em Petrópolis? Friburgo. 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 Ia fazer o 21, seria a primeira 21 de Camila lá em Friburgo, ia fazer eu, Camila e o Luiz, né, mas as provas, a de Friburgo, por exemplo, foi uma prova que demorou a ser cancelada, né, a meia maratona, por exemplo, não tem nenhum retorno, a meia maratona do Rio, a maratona do Rio, eu era dizendo, né, eu não tenho nenhum retorno de quando vai ser, previsão de prova, tal, e o que vocês têm a dizer disso aí? O que vocês, o que vocês fizeram de planejamento de prova aí, Romo? Eu começo com você. Beleza, então, gente, esse ano, já havia decidido, desde o ano passado, qual seria a minha prova-alvo, como o Diego colocou, entrei com a planilha de, com o Vitor, a gente organizando, né, para essa prova acontecer aí, de uma forma muito boa, porque eu escolhi a meia de Florianópolis, que seria, que foi, né, seria, né, passou, foi, e era para ter sido em junho, meado de junho, acho que 14, 15 de junho, acho que junto com a prova do Rio, eu acho que é essa a data, só que, lá desde março, eu tive essa visão, que não, não, seria impossível realizar a prova, né, eu não tinha certeza, se eu poderia realizá-la ainda esse ano, hoje, ela foi adiada para outubro, hoje, eu, mesmo se ela for em outubro, eu não vou, acredito que não vai acontecer, a gente está discutindo, se vai votar, se vai ter eleições, né, como é que a gente vai correr, então, assim, eu penso que, acho que é impossível ela acontecer esse ano, mas, mesmo que ela, né, se mantenha esse ano, eu decidi que eu não vou, então, assim, era a minha prova-alvo, é uma das cinco melhores provas do Brasil, a meia de Floripo, é aquela que o pessoal quer fazer índice para, né, as majors, a Boston, tal, as meias, as meias maratonas e maratonas melhores do mundo, então, assim, eu não tenho esse know-how para isso, Luiz Fernando fala que não é corredor, é corredor sim, a gente vai para a rua, vai correr, bota tênis, compra ultra boost, está em grupo de corrida, nós somos corredores, eu me considero, eu sou corredor, sou corredor amador, sou corredor de peso de seis, seis e pouco, quero evoluir, vou chegar nessa evolução, tenho dificuldade com a quantidade de oxigênio que eu preciso, por causa do meu tamanho, né, isso envolve muito, aí o Ricardo sai na frente, chupando laranja também, e aí, eu infelizmente pensei, eu não tenho como, não tenho condições, eu decidi ir lá em março mesmo, dia 17 de março, eu parei com os treinos, e aí, o Vitor, como uma pessoa muito humana, ele que mandou a mensagem, ó, vamos parar com os treinos, entendeu, vamos parar com a consultoria, porque não tem condições de treinar nesse momento, vai treinando em casa, foi dando algumas dicas, e eu percebi que não tinha como, eu tinha uma outra prova também, que era a meia de Niterói, o Alexandre Miele, que é, o Alexandre Miele fez os 21K, aquela lá das praias, tá, um dos membros nossos, do If Run, que é professor de São João da Barra, ele fez a meia das praias, me ligou depois, não conseguia nem falar no telefone direito, e aí, o Alexandre, o Alexandre falou que, queria muito que eu fizesse a prova de, a meia de Niterói com ele, e estava destinado a fazer, a meia de Niterói, mas a minha prova-alvo, era a meia de Floripa, e algumas coisas que vêm aparecendo, 5K, não é, ah, quem faz 21, não faz 5K, eu não tenho essa coisa, essa palhaçada, de que sou corredor de 21, não sou de 5km, eu corro o que tiver, se tiver de 3K, 4K, está perto de casa, tem chance de correr, tem uma energia boa, eu vou, tem uma prova aqui em Itaperuna, que é a prova de São José, acontece dia 19 de março, é uma prova muito quente, em Itaperuna, no centro, 9 horas, 9 horas da manhã, cara, vocês não tem ideia da energia, que essa prova tem, é uma prova difícil, um 5K muito difícil, você correr no centro de Itaperuna, ali, ano passado não foi no centro, que estava em obra, mas era de umas provas de curto, de curto percurso, que eu queria muito fazer, e foi a primeira prova que foi cancelada, daí eu comecei a enxergar tudo, toda a problemática, e a gente começou a receber todas as notícias referentes à Covid-19, e eu percebi que, eu, né gente, estou falando por mim, só vou fazer prova com vacina, imunizado, tive essa decisão, treinar em grupo também é impossível, os grupos de corrida estão aí, a gente está se mantendo dessa forma, né, conversando, incentivando o outro, e então, assim, hoje, eu não tenho meta prova-alvo é na minha vida, não tenho noção, eu tenho que esperar tudo que vem pela frente aí, de imunização, de tratamento, os índices, entendeu, para a gente conseguir, eu voltei a treinar há duas semanas atrás, eu fiquei 90 dias em casa, não treinei, há duas semanas atrás, eu voltei a treinar, como? Na minha casa, eu moro no atiramento, mais novo, então, assim, tem muitas, né, tem muitos terrenos ainda que não são ocupados, então, é um local um pouco mais afastado, bem tranquilo, eu comecei a treinar à noite, de máscara, não encontro praticamente ninguém, é muito raro eu ver alguém, e só no percurso de 400 metros, porque eu estava precisando, para a minha cabeça, não estava aguentando mais, e o meu espaço aqui dentro de casa era muito difícil, mas sem meta, sem prova, e, ah, eu vou ter que parar, porque o índice aumentou muito aqui, no meu, a minha cidade está crescendo muito, está, explodiu, é o processo de interiorização da pandemia, como a gente sabe, o meu bairro deu uma estagnada, ali perto de alguns, mas tem risco, então, se você perceber, ó, não dá para continuar aqui na frente de casa de máscara sozinho, eu volto para dentro de casa de novo, é uma escolha, porque eu preciso mentalmente, mas sem prova-alvo, sem se preocupar com corrida, sem se preocupar com percurso, eu estou falando de fazer 3K, 4K só, para quem estava treinando para fazer uma meia maratona, então, assim, a minha perspectiva da corrida de rua em questão de alvo, hoje, hoje não existe, daqui a um mês, dois meses, três meses, quatro meses, isso pode mudar, entendeu? Eu concordo com essa visão aí, Romulo, eu também tenho seguido por essa linha, na verdade, a minha prova-alvo seria a meia do Rio, e queria fazer também, com muito carinho, essa meia, que seria a primeira de Camila, mas, lá em Teresópolis, né, nossa, já falei Petrópolis, já falei Teresópolis, só não acerta o Friburgo, hein, Luiz? Lá em Friburgo, mas, realmente, eu também, a visão que eu tenho hoje, enquanto atleta, nós estamos há 100 dias isolados, né, sem sair para correr na rua, estou correndo só dentro de casa, onde eu estou aqui, é muito movimentado, a gente não está aqui para julgar ninguém, né, mas, cada um sabe de si, então, cada um entende dos riscos, está correndo, a gente preferiu agir assim, né, e, eu também não tenho prova alta, esse ano, mas, as duas que nós pagamos, estamos tendo até, na verdade, essa, essa que eu iria fazer com o Camila, a gente está tendo problema de ressarcimento, teve uma série de dificuldades aí, o Luiz Fernando nos orientou, que ele conseguiu o ressarcimento, nós não conseguimos, né, em relação à hotelaria da prova, não da prova propriamente dita, né, a prova, até há pouco tempo atrás, ainda estava marcada, é, para agora, então, assim, é bem, bem complexo, mas, eu também não, eu vejo exatamente da forma que o Romulo está falando aí, eu, a gente, para correr, para ir para uma prova hoje, só com vacina, fora isso, né, infelizmente, por, por mais bem que a corrida me faça, que o ambiente das provas, é, me faça, né, eu, só, só imunizado. Ricardinho, e você? Esse ano, eu não tinha planejado muita coisa, por conta do mestrado, minha esposa fazendo doutorado, uma filha pequena, de um ano e sete meses agora, então, eu já tinha decidido que esse ano, eu ia ficar mais calmo, só correndo para manter, né, ou as provas locais, então, a gente tinha corrido os amigos corredores, que seria em maio, depois foi para junho, agora não tem data, essas corridas mais que a gente tem em campos mesmo, não pretendia viajar. Mais próximo. Isso, só mais próximo, que é outra coisa muito boa na corrida, né, a gente poder viajar com a família, conforme a Camila falou, é muito legal você conhecer alguns lugares, e poder correr junto. Então, eu já tinha decidido isso, não estou conseguindo correr aqui, tenho até um espaço aqui no sítio do meu sogro, mas é meio ruim para correr no meio de, vamos dizer assim, de pacho, eu consigo fazer uma pista nos 120 metros, mas só que é invativo, você ficar correndo ali, e ao mesmo tempo, você também não consegue casar os horários, porque em casa eu treino à noite, eu treino de manhã cedo, de madrugada. Ricardo, tem um ouvinte que está falando, parece que você está treinando no meio do pacho, tem um bisourinho também aí, com um grilinho, que está zoando. Tem, tem, tem. Aqui tem. É, que o pessoal está ouvindo o bisourinho aí, não sei de onde que está ouvindo o bisourinho. Eu também estou ouvindo aqui alguma cigarra. Então, é legal correr, mas ao mesmo tempo, você não tem muito horário, porque tem que ficar com as crianças. Nós que trabalhamos no IFE, a gente passa por reuniões diárias, sem contar os trabalhos que a gente já tem que fazer. Então, o horário fica ruim. Quando deu cinco e meia, já está escuro. Então, você acaba não conseguindo treinar. Eu estou querendo me motivar de novo, e a falta de prova também desmotiva a gente, porque quando a gente tem a prova a algo, você tem aquela motivação, você quer treinar, você acorda de cinco horas da manhã para correr. Eu, às vezes, eu corro daqui seis horas, eu vou treinar seis horas. Aí, eu olho aquele free. Eu vou treinar para aqui. O Vitor fala muito, Ricardo, que a gente precisa ter um objetivo para conseguir se manter, motivado. Então, realmente, eu estou precisando. Isso está me fazendo falta. Eu tiro esse peso, brincando de bola com as minhas filhas, soltando pipa, na hora que dá, porque só trabalho, para quem não sabe, a gente no IFE está trabalhando mais do que normalmente, né? Muito mais. Muita sobrecarga, muita sobrecarga de trabalho, trabalho enjoado, muitas reuniões, reuniões complicadas, são eletrônicas, então, cansativas, você sai de uma, vai para a outra. Então, isso tudo não dá tempo para a gente treinar. Assim, pelo menos, é a minha realidade. Ainda tem minha esposa, também trabalha no IFE, então, às vezes, ela está na reunião, eu estou livre, mas eu tenho que ficar com as crianças. Ou é o contrário. Então, a gente tem ficado muito sobrecarregado. Mas eu espero que agora, no próximo mês, a gente comece a ter uma efetividade, a definição de como vai ser a nossa quarentena, como serão as aulas remotas, se tiverem, para tentar encaixar um horário para poder treinar. Porque está me fazendo muita falta, conforme o Rômulo falou. Mexe com o nosso psicológico. Mexe muito. A gente tem que pedir desculpa, se em algum momento a gente pensou que as pessoas que trabalham remotamente tinham uma vida boa, né, gente? Porque eu vou falar uma coisa com vocês. É o tempo todo, o celular na mão, notebook ligado, tem que ficar, quem tem filho, igual o Ricardo falou, que tem que ficar fazendo o revezamento de filhos e aparelhos eletrônicos. Tem as aulas, não é curioso. Faça o aparelho eletrônico e pegue o filho, mais ou menos assim, né? O Ricardo falou, tem as aulas ainda, né? Tem as aulas. Vai para a escola, agora ela tem que estudar, tem que minha esposa dar um apoio, eu tenho que dar um apoio, tenho que mandar aula, material é bem complexo. A logística é muito complexa, é muito difícil. Não, show de bola. Eu acho que o Luiz caiu, o Luiz caiu, Saulo? Luiz parece que foi para o aquecimento do jogo do Flamengo, alguma coisa nesse sentido. Desconfiei, desconfiei. Ele foi para o aquecimento. O jogo começa 9h30, né? A gente tem um tempinho ainda, né? Mas eu acho que ele já foi para o aquecimento aí. É, deixa ele. Então, vamos... Já estamos caminhando para o encerramento. Saulo, tem alguma pergunta aí que você queira colocar? Eu queria só falar, o Leandro fez uma colocação. agradecer ao Leandro pela participação de novo. O Leandro tem dado maior força ao evento. O cara, mil por cento, né? Ele me provou que da internet a gente consegue extrair bons amigos. E o Leandro colocou o seguinte, e a virtual run? Como é que está? O que vocês acham? Vale a pena? É o que a gente vê para o próximo semestre, é a nossa realidade de próximo semestre. Eu vou iniciar respondendo e vou passar a palavra para vocês. Eu, Romulo, Camila e Carol fizemos? Carol, né? Fizemos a virtual. A virtual, a modalidade de corrida virtual, ela é você correr dentro de casa, basicamente dentro de casa, em esteira, né? Não é muito fechado, né? Mas o objetivo geral é esse. Nós fizemos, eu fiz 10K, eu acho que Romulo fez 10K também, o tempo a nível de ritmo, né? Ele fica praticamente o dobro do ritmo que a gente corre na rua. Eu vim de duas lesões, uma lesão em cada joelho, vim de chikungunya, né? Que agride muito as articulações e fiz, né? É um percurso muito pequeno aqui no quintal, fiquei rodando a casa aqui para fazer esses 10K, eu acho que foram uma hora e quarenta, nem sei, mas um tempo assim muito grande, né? Muito alto e agride muito a musculatura, as articulações, que você fica rodando em círculos, muito diferente do que você vê aí na Asfalto, né? Até nas próprias corridas de trilha. Eu acho que é a realidade, eu acho que é uma realidade e assim como o Romulo levantou lá, eu acho que a gente não deve ter corridas esse ano mais, né? Na Europa tem corrida que é maratona famosa que foi mantida. Hoje, por exemplo, eu vi num grupo de corrida que é uma corrida de vitória, né? Acho que é corrida maçônica, se eu não me engano. Ela era em abril, jogaram pra junho, aí agora já tiraram, não tem data mais pra julho, né? Não tem data mais pra acontecer. A tendência, ao meu ver, né? A tendência é que isso aconteça e a tendência é que a corrida virtual seja fortalecida. Mas os longos, os longos percursos dentro de casa, além de ser muito monótono, é muito, muito desgastante. Muito mais desgastante do que na rua, no asfalto. Eu, por exemplo, complementando o que o Diego falou, eu não me adaptei. Eu tentei fazer essa corrida, eu acho que eu fiz uns 3, 4 quilômetros, né? E acabei caindo na mesma situação da esteira, né? Não consigo fazer muito tempo exatamente por essa questão de monotonia. Então, a corrida de rua, ela me traz uma outra experiência. Eu realmente não me adaptei, não gostei, não sei se fazendo isso, né? Mais vezes eu vou acabar me adaptando. Mas eu nem tive, assim, o prazer de tentar novamente. Então, eu pego o gostinho se essa realmente for a tendência, mas eu não me adaptei. Tentei fazer e não gostei. Nós da tecnologia costumamos falar que os celulares de hoje, eles funcionam até para falar, né? Eles têm todos os recursos possíveis, até para falar. E quando a gente fala de corrida de rua hoje, ela funciona até como um esporte, né? Porque, assim, ela é muito mais, né? Para quem gosta da corrida como a gente gosta, ela é muito mais do que um esporte. Ela é a engenharia mental que o Luiz falou no início da live. Ela é um momento de reflexão, é um momento que você vai ter boas ideias, é um momento que você vai ter uma paz interior, é um momento que você está precisando ter com você mesmo. é um momento que a corrida de rua te traz. E esse ambiente, esse momento de reflexão, eu não consegui sentir nesses treinos que eu tenho feito em casa. Eu tenho feito para não perder o ritmo, é legal, tal, é uma motivação. Como eu falei para vocês, não conheço o Luiz, todo domingo o Porsche está correndo em casa lá, então, pô, vou, corro também, Romulo corre também e tal. Mas, assim, não é, ao meu ver, não é nem de longe a experiência psicológica, a experiência mental que você tem com a corrida no asfalto, com a corrida tradicional, digamos assim. Eu queria falar um pouco sobre isso. Pode falar, Romulo. Então, Diego, eu queria até botar um exemplo aqui. Meu filho e minha filha fizeram aniversário recentemente, a gente não tinha como fazer uma comemoração de aniversário. Nós cantamos um parabéns virtual, né, e fizemos os kitzinhos e as pessoas receberam os kits de aniversário e não teve convidados. Foi legal o aniversário? Foi. Seria melhor se as pessoas estivessem aqui, se a gente estivesse junto, recebesse os abraços, né, a gente estivesse nesse espaço dividindo esse momento comemorativo. Eu acho que é muito parecido com a corrida de rua. É legal a corrida de rua virtual comparado à corrida de rua real, aquela que a gente tem alergia da largada, todo mundo gritando, aquela química. Não tem comparação. Se a gente for fazer essa análise, não se compara. Agora, quando a gente faz uma outra análise, uma análise da essência da corrida de rua, a análise da existência dessas empresas que fazem, porque tem que ter empresa para fazer isso. É, tem lucro. É um produto que se vende. Tem que sobreviver, né? Tem que sobreviver disso. As pessoas que trabalham, quantos empregos estão relacionados a isso? A gente vê lá a quantidade de gente recebendo a gente, quando vão entregar os kits, o pessoal de TI nas inscrições, enfim, tem diversas frentes que vão trabalhar com essa questão da corrida virtual. E uma outra coisa, continua incentivando a prática esportiva. Qualquer um pode fazer, qualquer um tem um espaço próprio para fazer, provavelmente não. Mas a gente tem que saber que muita gente que talvez não teria a oportunidade de fazer aquela corrida, vai ter porque agora ela vai ficar mais perto da casa dela, porque é na casa dela. Então, assim, eu acho que proporciona algumas questões importantes nesse sentido, que é manter a essência, manter a estrutura, o que é a coisa de rua, incentivar a prática. A gente teve uma discussão sobre isso até num grupo de corrida no Facebook, muita gente criticando, palhaçada, não sei o que, eu não acho isso, eu acho que é importante, eu acho que tem gente pronta para isso, tem gente que vai se transformar, é igual o ensino à distância. Tem gente que não é seu para o ensino à distância, tem gente que tem uma maior dificuldade com o ensino à distância, falta isso, falta aquilo, né? Então, assim, é uma coisa nova, uma coisa que a gente sabe que durante o tempo vai estar por aí, é uma coisa que é livre, você não é obrigado a escolher a fazer, você tem que ver se você tem um espaço adequado para fazer, se você quer, lógico, fazer, se você tem um espaço adequado, mas eu acho que é válido, eu acho que a gente não tem que invalidar a proposta, entendeu? A proposta, ela é válida e ela é importante no incentivo à prática de exercícios físicos. Só que, não acho interessante 42K, 21K, entendeu? Eu acho que o novo, no meu ver, a nova maratona é o 10K hoje no mundo virtual. É, com certeza. Concordo, concordo. Então, eu acho que precisa ser essa aí. Foram muito bem colocadas, colocadas aí as comparações, as equivalências. Ricardo, e você, cara, qual a sua consideração em relação às corridas virtuais? Essa que você fez, eu acabei não fazendo, não recordo o motivo, mas cheguei até a fazer inscrição, mas eu já fiz uma do Tio Barba, não sei se alguém já viu falar do Tio Barba, que é um coroa que fica dando, ele pega medalhas até escolas públicas, faz as crianças correrem, e a medalha dele, vamos dizer assim, ele hangaria essas medalhas, são doadas. Então, tem até uma prova virtual, que eu não vou me lembrar agora o site, mas quem quiser procurar o Tio Barba lá, você corre, você recebe uma medalha, e uma medalha doada para o Tio Barba para o trabalho social dele nas escolas. Então, já correi, tem um ano mais ou menos que eu corri essa corrida virtual, mas corri em espaço aberto. Então, acho que o que vai entender agora é um misto disso, é você ver o espaço onde você pode correr, você tem alguma segurança na sua cidade, uma área rural, ou um condomínio de madrugada que não tenha ninguém, não sei, algum lugar assim, que não seja dentro de casa, você tem segurança para correr e você usar a corrida virtual até para o que o Romulo falou. Nós temos empresas que trabalham com isso, que se dedicam com isso, e se todas elas forem a falência, quando retornar a uma segurança de saúde mesmo, que possam ter as provas, não teremos empresas que possam fazer esse trabalho, entendeu? Então, a gente tem que pensar nesse lado também, os fotógrafos que estão sem trabalhar, então, a galera que tem fotos aí que queira comprar, tem campanhas online para você ir nos sites de fotos para comprar suas fotos, porque esse dinheiro vai ser doado para os fotógrafos, né? Então, tem gente que fica copiando lá, né? Tirando print, o ideal é você dar um apoio e comprar as fotos, pois eles vivem disso, e agora não tem prova, então, assim como tem agora uma lei para ajudar a cultura, deveria ter também algum incentivo para esses trabalhadores do esporte que estão desempregados, desamparados, você vê a parte de corrida, vê a parte de ciclismo, que tem muita atividade também, muitas corridas, muitas provas, e esse povo agora está sem trabalhar, e talvez a corrida virtual seja uma forma da gente manter o sistema vivo para quando a gente sair dessa fase ruim, que a gente possa ter empresas prontas para nos fornecer provas que não serão iguais. Durante um bom tempo, conforme o Romo falou, eu não pretendo correr nenhuma prova agora, enquanto não tiver uma vacina, não tiver uma segurança, né? E eles vão ter que se adaptar a isso também, inclusive, se não me engano, até procurei a matéria na internet agora, não achei, mas há um mês e pouco, o estado do Rio, ou prefeito, eu não me recordo, junto com algumas dessas empresas, eles já estavam trabalhando em provas piloto, para ver um formato que pudesse adequar à nova situação, só que com o agravamento da crise, eu procurei, não achei mais nada, então, isso deve ter ficado meio para, mais para frente, mas já tem gente pensando em novos formatos, igual a gente fazia até agora há pouco, todo mundo reunido, aquele clima, vai ser muito difícil a gente ver de volta, né? É, pelos próximos tempos, aí, a visão que eu tenho é essa, é, o outro ponto que a gente tinha para discutir, que eu acho, assim, a importância de a gente estar falando em grupo, né? Porque, assim como a gente faz lá no nosso grupo de WhatsApp do Ifran, uma questão complementa a outra, né? São visões diferentes, são visões diferentes, realmente, então, a gente acaba uma coisa completando a outra, né? Eu concordo, tudo isso aí, eu acho que é um misto de tudo isso que nós falamos aí. Um outro ponto era a expectativa de retorno, né? Nosso, de treino, de provas, mas, eu acho que a gente já meio que falou bastante sobre isso, né? assim, ao meu ver, vou passar para a Camila, depois passo para vocês, ao meu ver, pelo menos provas, eu só faço, né? Prova depois que a gente tiver vacina, né? E treinos na rua, acho que só em horários bem singulares, em lugares bem isolados, eu acho que vai ser, esse vai ser o, a tendência por algum tempo aí. O que você acha, Romo? É, eu acho que é isso, eu cheguei a falar um pouco já, né, na anterior, que a tendência é realmente essa, Diego, durante um bom tempo, e uma outra tendência nova também, que até o Marcel publicou hoje, são as corridas estacionárias, né, Diego? E os amigos aí. É um pouco, um pouco mais difícil, tem as suas dificuldades, mas para quem não tem esteira, não mora em apartamento, e não quer continuar mantendo esse ritmo, uma linha de corrida publicou hoje, parece que o YouTube já tem algumas, não sei se é YouTube, é um software, a gente tem que buscar aí, para tudo, é mais para o YouTube, né, alguns cenários, em diversos países, teve gente já trabalhando com isso, fazendo cenários, de locais que são comuns, de corrida de rua, pelo mundo afora, para usar nas corridas estacionárias, então, assim, é uma outra opção também, para aqueles que tem essa, não tem nem como flexibilizar, essa questão dos treinos, apesar de ser permitido, né, mas às vezes, eu se morasse hoje no Rio, em São Paulo, na cidade, eu não faria esse treino na frente, na minha casa, na minha rua, nunca, não faria, porque é muito difícil você achar um local que não tenha, né, contato com pessoas, como eu vivo aqui, eu moro no interior do estado, num local mais afastado, do centro, que é um pouco mais fácil, então, eu acho que a gente tem que procurar as tendências, e as tendências que podem, é, ser adequadas ao nosso cotidiano, às vezes a tendência, gente, não vai ser na corrida de rua, às vezes a tendência vai ser numa outra, numa dança, alguma coisa, movimento, jogar bola, para se conseguir, às vezes a tendência, se permite a isso, oi? Movimentar, se adaptar, movimentar para manter, isso, para manter o corpo ali, para em algum momento, depois retornar aos treinos, eu costumo dizer que, a gente nasceu de novo, na corrida de rua, né, eu voltei há, dois anos, há quase três anos atrás, de novo, na corrida de rua hoje. 5K voltou a ser muito difícil, para quem já corre distâncias longas, é assim, só complementando, vou passar para a Camila aqui, mas só complementando, ainda, há muitas pessoas, não, não, conheciam a diferença, entre a corrida virtual, e a corrida estacionária, né, a corrida virtual, você, normalmente, você faz, corre em qualquer lugar, né, corre em qualquer lugar, dentro de casa, na esteira, próximo da sua casa ali, um local, um local mais apropriado, e você manda o, o print do seu relógio, do seu, do seu, aplicativo de celular, etc, para essas provas, né, em questão de prova, que eu digo. Agora, a corrida estacionária, como o próprio nome diz, você corre estacionado, corre no mesmo lugar, parado, tá, é uma espécie de, leigamente, é uma espécie de treino educativo, você trota no mesmo lugar, e não precisa de aplicativo próprio, tá, eu já fiz esse tipo de modalidade aqui, você pode botar direto no YouTube, ele tem cenários, assim, incríveis, né, eu corri lá, em volta da Torre Eiffel, assim, é maravilhoso, é, apresentei para Tiagão, Tiagão da coordenação de torno, todo dia me manda uma foto, que está correndo no lugar do mundo aí, muito bacana, mas eu acho muito mais monótono, né, pra mim, assim, é muito mais, Pedro, eu prefiro muito mais a virtual, né, correr no quintal aqui, do que correr parado, mas é também uma outra opção, é, Camilo, o que que você acha? É, então, complementando, como eu falei anteriormente, né, não me adaptei nessa corrida aqui, eu fiz, é, um giro no quintal, é, ainda não, tenho confiança, né, de correr na rua, logo no início de março, né, quando tudo começou, nós tentamos fazer uma corrida às seis e trinta da manhã, nós estamos ficando em Atafona, e simplesmente foi um desastre, porque a gente encontrava com várias pessoas ao mesmo tempo, e a gente, não, até mesmo, pra dar esse exemplo, né, é, não é bacana, não ficamos tranquilos, né, não curtimos a corrida, que é o que nós gostamos de fazer, a gente gosta de conversar, apreciar a natureza, a gente não conseguiu fazer nada disso, porque realmente estávamos em pânico em relação àquela situação, então, desde aquele momento, nós decidimos que não íamos mais fazer esses treinos, e aí, Diego, tem tentado fazer esses treinos aqui no quintal, é, eu, inclusive, né, ouvindo vocês, vou realmente tentar, é, reconheço a importância aí, desse mercado, né, vou tentar fazer essas corridas também, aqui no quintal, mas, eu acho realmente essa situação monótona, né, ela me remete àquele, àquela corrida que eu tinha anteriormente, que era um pouco mesmo desgastante, mas, quem sabe, com a prática, né, a gente não consegue, como Romulo, eu também só quero retornar às corridas, quando tiver a vacina, né, esse ambiente maravilhoso, esse clima que nós falamos, mas eu não vejo isso com muita naturalidade, enquanto não pudermos aí estar preparados para isso, seguros, né, e que a gente possa realmente curtir, como a gente sempre fez, não como obrigação, porque eu acho que aqui ninguém corre, né, com essa obrigação, e agradecer, né, novamente o convite, foi maravilhoso trocar essa experiência com todos vocês, quero parabenizar os projetos de extensão, a Rádio IFE Educativa, ao projeto de extensão IFRAM, que eu acho que tem trazido, né, realmente motivações aí para várias pessoas, não só para servidores, né, muita gente acha que é só para os servidores do IFE, mas como o Diego colocou muito bem, é um projeto de extensão, então é aberto a toda a comunidade, e eu vi aqui rapidamente o comentário da Carla, né, Carla, seja bem-vinda, assim como você, várias outras pessoas que estão comentando, que a gente não consegue acompanhar muito bem aqui, mas eu vi um comentário seu, então, assim, seja bem-vindo ao nosso grupo, é muito importante, assim como você precisa da gente, né, que eu vi que você escreveu isso, nós também precisamos de você, precisamos de pessoas aí para estar nos motivando também, né, Um motivando o outro. Exatamente, a gente não acorda com essa motivação diária, né, então sempre um precisa estar motivando o outro. O Diego esses dias falou assim, ah, vou correr, vi uma foto de Luiz, e ele me motivou, então eu achei bacana, né, muitas vezes eu sou motivada por ele, Luiz o motivou, e assim, é uma corrente. Então é isso, parabéns novamente, obrigado pelo convite, obrigado pela motivação diária, um abraço. Para quem não fazia nada, ela me acorda hoje, querendo saber que horas que nós vamos ter na, a gente está fazendo a musculação em casa, um treino, mais do que um treino de fortalecimento, também sobre orientação de profissionais, mas ela já acorda assim, vamos treinar que horas? As mulheres são mais aplicadas, a verdade é essa, né, gente? Tenho tentado, Luiz, eu passo para você, meu querido, o que você acha aí das corridas virtuais, não sei se você já experimentou a questão da corrida estacionária, o que você acha? É uma tendência, o Leandro do Jacorrer Hoje fez essa pergunta para a gente, é uma tendência, quando que você pretende voltar a correr, tem alguma expectativa disso? Vamos falar um pouquinho para a gente conseguir encerrar aqui. Tá, serei bem breve. Peço desculpa, porque a energia aqui está toda hora caindo, uma ventania danada, né? Não sei o que eu tenho. E olha que eu sou da área da elétrica, né, mas não tem jeito. Mas, bom, seguinte, primeira coisa, né, porque eu peguei a conversa com vocês aí, falando também sobre o planejamento para esse ano. Isso, isso, rapidamente, a minha ideia era evoluir para 10K, né, começar a correr 10K, então eu tinha em mente aí, é, Correia C5 e Norte do Burgo, aí eu vou comentar também, aproveitando o embalo, né, aproveitar, porque eles remarcaram, mas assim como o Rômulo, né, eles remarcaram, seria em maio, remarcaram para agosto. Agosto, eu não tenho confiança em fazer nada nesse sentido, né? Então, assim, um outro problema que a gente encontra, né, como o Diego havia comentado, é, como muitas das corridas são em outras cidades, assim por diante, né, você precisa de diária, hospedagem, né, em algum local, e com a pandemia, né, o decreto, né, da pandemia, não deu, né, então, o governo federal lançou uma medida provisória, que está aqui comigo, que é a 948, que possibilitava o ressarcimento, ou a remarcação, né, daquela diária, né, tudo mais. É verdade, né? É interessante vocês, né, independente de ser corrida, ou até mesmo em outra situação, né, procurar essa medida provisória, a 948, que orienta em relação a isso, o estorno, né, o ressarcimento, ou a remarcação de diária, e assim por diante. Então, assim, isso é um ponto que eu queria falar. A outra coisa que, então, eu tinha na minha cabeça aí, algumas corridas a fazer, 7 quilômetros lá em, no Sama, né, depois, aí sim, testar 10 quilômetros lá em Rio das Ostras, que seria uma oitava corrida, rústica solidária, se eu não me engano. Aí entra uma questão de bom senso também das organizadoras dos eventos, que, por exemplo, essa de Rio das Ostras, que seria em agosto, eles simplesmente aportaram a corrida, né, com a questão de bom senso, né, então, desde o início, lá para o início, em abril, eles já suspenderam a corrida, e deram a opção de estornar aí a inscrição, ou deixar de crédito para a futura. Então, eu tinha essa em mente, né, e, assim, a questão da corrida, né, foco, seria aí a das praias, né, 10 quilômetros, né, mas não dá. O que eu estou fazendo hoje, né, como vocês comentaram, eu estou correndo no quintal, né, de fato, é uma coisa meio complicada, é, corrida virtual, eu não tinha me atentado a isso, né, em relação às corridas virtuais, é isso, né, corrida virtual é aquelas que você, e a estacionária, perdão, a estacionária que eu não tinha me atentado, a corrida virtual, eu não fiz, né, posso fazer, né, até mesmo para ver como é que é o esquema, né, como o Romulo falou, é importante não ter essa indústria, digamos, né, esse segmento rodando, né, que é as promotoras desses eventos de corrida, e assim por diante, que emprega muita gente, né. Então, assim, o que eu tenho feito correndo no quintal? é uma coisa meio que tem que ter persistência, né, então o que eu faço? Fone do ouvido, né, boto um sonho, acordo seis e pouca da manhã, vou correr, né, assim, pra quê? Pra não perder o foco, não perder o ritmo, então, nesse ponto, até de certa forma, eu tenho uma certa disciplina, então, quando eu tenho corrido uma vez por semana, porque durante a semana, por incrível que pareça, tem muita coisa, né, eu tenho muita coisa pra fazer, mesmo em casa, né, e, então, o que eu pretendo? Correr em casa até que se tenha uma vacina, como o Romulo falou, que me dê segurança a correr na rua. A condição segura? É, a condição segura, pra correr ou mesmo pra participar de qualquer tipo de evento. A outra coisa também que eu me preocupo, né, e aí, quer dizer, vai de cada um, né, essa questão de, ah, nesse momento, correr na rua ou não correr, correr de máscara, né, assim, eu coloquei na minha cabeça o seguinte, a gente tem que dar um exemplo, tem filho pequeno em casa, né, então, a gente tá tentando fazer a quarentena da melhor maneira possível. Então, eu ficaria muito incomodado, no meu caso, né, assim, meu filho não tá saindo de casa, nem pra visitar os avós que ficam duas ruas depois da nossa, e eu acordar e sair correndo, né, por aí, né, então, poxa, ele pode, mas eu tô preso, né, então, assim, é uma questão de exemplo, né, então, eu optei por correr na rua, aquele, perdão, correr em casa, não correr na rua, também por esse motivo, questão de exemplo e também, claro, segurança, né, então, não sei se eu tentei fechar uma rapidinha, que eu tô com medo de cair também a internet de novo. isso aí vai de cada um, né, Luiz, a gente sempre fala, nós não estamos aqui pra julgar ninguém, né, a gente faz o que considera certo, né, somos adultos e responsáveis pelo nosso... Ronaldinho, professor Ronaldo de Física, ele tá sempre nas lives. Beijo, Ronaldinho. Beijão, Ronaldinho. Ronaldinho falou que o caminho faz toda a diferença na corrida, com certeza, né. a Nara também. Não, com certeza, né, o visual faz a diferença. a Nara, muito bom, faz toda a diferença, o caminho faz toda a diferença, né, a natureza, a contemplação da natureza, né, faz muita diferença, então, infelizmente, a gente hoje não pode, né, mas, vamos tentando se adaptar, é o que a gente tá tentando trazer aqui, vamos tentar se adaptar, porque a gente não sabe, a gente não tem o poder de dizer que mês que vem isso vai melhorar, ou vai levar mais um ano, vai levar mais seis meses, então, a gente tem que se adaptar, senão a gente vai ficar, quem tá aí em casa vai ficar doido, né, então, a gente tem que estar aí contornando a situação da melhor maneira, né. Sim. As considerações aí, você já fez, já falou sobre as corridas virtuais? É, eu falei que eu fiz até do tio Barba um tempo atrás, né, isso. Mas eu acho que a situação é essa, cada um tem que pensar no seu, eu fico muito preocupado quando eu vejo, às vezes eu vou a campo fazer uma compra, e a gente vê muita gente nas ruas correndo, sem máscara, sem proteção, e eu não consigo enxergar dessa forma, as pessoas têm o direito, né, de enxergar assim, de ver que, às vezes pode ser alguém que esteja até imune, né, a gente não sabe, mas, eu não me sinto seguro, conforme o Luiz falou, a gente tem criança em casa, a gente tem que tentar dar um exemplo, então, o momento que você sai para fazer alguma coisa, você é questionado mesmo você fazendo compra, né, que tem que sair, a gente acaba tendo que sair, aqui em casa, geralmente sou eu, então, a gente evita, eu não vou correr por enquanto, até me afastei de alguns grupos, em que eu vi muitas pessoas, correndo de forma discriminada, mesmo nos momentos de maior pico, então, isso me deixava mal, acabei me afastando um pouco, porque, você quer correr, você fica naquela ansiedade de correr, então, quando você vê que as pessoas estão correndo, não estão se protegendo, então, eu fiquei numa situação complicada, entendo o lado deles, porque eu sinto falta, mas eu não pretendo voltar a correr de forma regular, aí na rua, tão cedo, enquanto a gente não tiver uma segurança, né, de saúde, né, então, pretendo correr, espero que não tenha modificação de correr aqui no sítio onde eu estou, eu consiga essa motivação, esse tempo, né, mas na rua não, na rua vamos esperar, vamos guardar uma vacina, vamos aguardar um aumento mais seguro, e para poder correr, porque as pessoas não, a maioria das pessoas, não estou dizendo os corredores, mas as pessoas no dia a dia não estão se cuidando, às vezes você está ali correndo na bomba, está passando cara de moto, está passando cara de bicicleta, e ele não te respeita, e ele pode estar transmitindo um vírus, a gente não sabe como esse vírus está se transmitindo, a gente tem, tem muito estudo, mas ninguém tem certeza, cada um fala uma coisa, então, eu prefiro me resguardar, resguardar minha família aqui, se tiver que pegar, que pegue, mas não na corrida, na corrida eu não vou, vou dar esse mole, pelo menos é o meu sentimento, independente do sentimento dos outros, cada um tem a sua visão de mundo, e a minha nesse momento é essa. Bom, gostaria de agradecer o espaço, eu acho que, apesar de longo, foi uma conversa muito boa, e a gente deveria fazer isso mais vezes, com temas diferentes, acho que ficou legal, ficou um formato muito interessante, e parabenizo aí o Ifran, o Diego, a Camila, todos os colegas que são presentes aqui, pelo trabalho. Obrigado. Obrigado. Bom, eu acho que o Diego foi gerou um pouquinho. Eu acho que acabou. Não, não, não. Só para aproveitar... Só para aproveitar também, agradecer aí, a presença nessa mesa redonda aí, já que eu acho que eu sou o mais amador do amador, como diz Vitor aqui, amador, né? Na verdade. Então, eu quero agradecer aí, a participação nessa conversa boa aí. Estou de volta aí, pelo menos o áudio? É, a gente está aqui culpando você, que o problema técnico que colocaram lá no início, na verdade, não sou eu não. Eu quero deixar isso registrado no YouTube, vocês estão percebendo que eu estou afirmando para deixar isso registrado no YouTube, né? Estão me vendo no vídeo ou só o áudio? Só o áudio. Só o áudio. É, eu tentei reconectar aqui, mas vamos fechar pelo áudio, Saulo. Vamos fechar, vamos fechar. Só passa para a gente aí, o... Só para pesquisa. Você tem como dar uma olhada lá? Show, show de bola. Eu vou verificar aqui. Isso. Fica para uma próxima vez, o Saulo está sem acesso ao link lá, e eu também caí, não vou conseguir passar para vocês isso aí, mas na live do Vitor, na semana que vem, nós falaremos aí sobre essa enquetezinha que a gente fez, e a gente colocou aí alguns temas bacanas para vocês selecionarem, tá? Na próxima live também, a gente vai inserir esses temas para vocês selecionarem, a gente vai ranquear e ir convidando os colegas, né, para vir falar com vocês sobre esses assuntos aí. Pessoal, agradeço imensamente aí a todos que puderam estar com a gente aqui na mesa, Luiz, Ricardinho, Rômulo, a professora Carol teve imprevisto aí, mas amanhã tem live junto com Luiz Fernando, se Deus quiser. Agradeço a todos que assistiram, espero que a gente tenha tirado algumas dúvidas, né, de vocês, e estamos à disposição, possam, podem nos contactar aí via Instagram. Instagram do IFRAM, nós estamos parados durante sete ou oito dias, tá? A gente está com um probleminha, eu fui bloqueado no Instagram aí, recebi uma mensagem de bloqueio, então não vou conseguir movimentar durante esses dias, mas pode me chamar no meu Instagram pessoal, Diego Salles, oficial. Diego? Sim? Eu vou entrar aqui agora ao vivo um pouquinho, agradecer também a todos que estiveram aqui, talvez você não esteja acompanhando aqui, mas tem a participação do Cláudio também, o Cláudio Rosa, está dando alô para você aqui, Sayonara, que chegou agora também, a professora Anete Ribeiro também já mandou um abraço para você, Regina Chaves, e agradecer também ao Vitor também, que mandou um abraço para todo mundo aqui, agradecer a Carla, que a Carla Beatriz, pelo amor de Deus, vocês coloquem Carla Beatriz aí no grupo, que Carla Beatriz fez... Quero agradecer também a presença do Carlin, professor de pago também, é, que a Carla Beatriz... O Carlin tinha feito uma pergunta... Hã? Pode falar. O Carlin tinha feito uma pergunta, Sou pilates, alguma coisa sou pilates. E o pilates online serve? Eu estou nesse, ele falou que está nesse. Carlin, sendo, não sou da área, mas sendo orientado por um profissional, eu acho que qualquer esporte serve. Está te fazendo bem, está fazendo bem para o seu corpo, para a sua saúde mental, eu acho que qualquer esporte é válido, não só a corrida, a gente falou sobre isso durante a live aqui, a gente fica mais à vontade de só caminhar, ou só correr, ou só jogar bola, ou só fazer pilates, ou só fazer musculação, a ideia aqui é motivar. Se for para a corrida de rua, show que a corrida de rua é a nossa paixão, né? Apesar de sermos suspeitos aí para falar, é algo que a gente faz com extrema paixão. Mas qualquer esporte que te faça bem, faça bem para a sua cabeça, faça bem para o seu corpo, é totalmente válido, mesmo que seja online, o ideal é que ele seja orientado por um profissional. Agradeço muito a todos que entraram, a todos que conversaram com a gente pelo chat, ao professor Vitor, que foi tirando várias dúvidas no decorrer da nossa mesa. O Vitor é um cara que a gente tem grande carinho, todo mundo que está no infirão lá tem grande carinho, ele puxa a nossa orelha, ele é o cara que dá conselho, que fala que está certo, que não está certo. Fala mesmo. Então, assim, a gente só tem a agradecer. É um cara que está lá, o nosso grupo não tem, assim, fins lucrativos nenhum, não é assessoria, o Vitor não cobra para treinar, porque o Vitor é professor com a gente, então o Vitor está ali só nos auxiliando, simplesmente pela paixão dele também, pela corrida de rua. Então, assim, agradeço a todos que assistiram, aos que não puderam assistir, a gente tem a opção de ficar disponível no canal da Rádio IFE, como também acessar lá o canal do Cláudio, Cláudio Rosa, procura lá, amanhã no meu Instagram eu vou colocar esse podcast que eu fiz, é um bate-papo parecido com esse que a gente fez hoje aqui, que eu fiz lá com o Cláudio, o podcast, bem bacana. Muito obrigado pela presença de todos, Luiz, Ricardo, Romulo, Saulo, muito obrigado. agradecer aí, Diego, e falar que eu cometi um equívoco, eu disse que não tinha prova-alvo esse ano, mas eu tenho sim, 5K do Saulo, só corrigindo isso, tá? Minha prova-alvo é 5K do Saulo. E eu vou corrigir outro equívoco aqui, agradecer a todo mundo, não agradecer a doutora Camila Romero, né? É, é, é. Achei que fosse esquecer. Muito obrigado a todos vocês, foi um bate-papo. Diego? Sim, Saulo. Diego, vou estar colocando a pesquisa de novo aqui, só para ler as perguntas que você colocou aqui, para poder fortalecer para a gente aqui. Então, você tem a primeira pergunta aí da pesquisa, você ainda que não fez a pesquisa, você pode apontar o seu celular no QR Code, ele pergunta, você, você é praticante de corrida de rua? Sim ou não? Isso é importante, gente, mesmo que seja uma resposta simples, mas é importante para dar o direcionamento e servir de argumento para as nossas próximas lives do If Run. você continua correndo nesse período de isolamento? E agora tem a pergunta que é mais interessante, não é, Diego? Escolha um tema para próximas lives. E aí, e aí já tem várias sugestões aqui até mesmo no bate-papo, inclusive quem está chegando aqui agora na nossa live é a professora Cátia Valério, o Filipe Leal e um abraço a todos eles aí. Eu que agradeço essa parceria, Diego, com vocês aí do If Run. Isso aí. Filipão é irmão, né? Irmão de coração, um grande homem. Cátia, amor antigo. Cátia Valério é um amor de pessoa. Então, a galera que acompanhou, a gente agradece. Essa enquete, principalmente a última questão ali que a gente levanta os temas é muito relevante na live do Vitor. A gente vai melhorar isso, soltar isso direitinho, e colocar em tempo real aí e soltando as parciais da enquete, né? Mas pra gente ter uma noção de que tema pra onde a gente tem que caminhar. E o evento acaba na semana que vem, mas provavelmente a gente deve ter aí encontros quinzenais ou mensais aqui pela Rádio Híper Educativa, falando de corrida de rua, falando de exercício físico, né? E esses temas vão ser muito relevantes pra gente conseguir aí nos guiar em que a gente tem que colocar os nossos esforços aí. Muito obrigado a todos. Saulo, muito obrigado novamente. Obrigado a todos que participaram da mesa, todos que puderam participar no chat. Muito feliz por conseguir realizar mais essa atividade, apesar de todos os problemas técnicos que enfrentamos hoje. Valeu, galera. Muito obrigado. Diego, a gente pode encerrar aí com uma última foto aí, todo mundo tirar um post do celular aí, quando chega lá naquela na faixa final, como que faz o ganhador aí? Faz como aí? Como que faz aí? Representa ele. Representa ele, Luiz Fernando. Vamos lá, chegamos aí, chegamos ao final, Luiz Fernando. com muito sacrifício, faltando energia, caindo a internet, mas estamos aí. Chegamos aí. Tem que ver essa sustentabilidade aí da tua casa, Luiz Fernando. É. Daí eu vou entrar em detalhes técnicos. Gente, um abraço a todos aí. Valeu, gente. Muito obrigado, galera. Um abraço a todos. Obrigado pela presença. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.